Oi, oi de novo pessoal, tudo beleza? E aí, bora agora começar a colocar a mão na massa com o QGIS? Então vamos lá! Se vocês ainda não assistiram o vídeo anterior, no qual eu falo um pouquinho sobre o QGIS e falo também sobre a instalação, eu recomendo fortemente que vocês assistam. Claro, se vocês já conheciam o QGIS e já tinham ele instalado, então vocês podem começar desse de boas. Mas é legal assistir porque vocês acompanham um pouquinho o contexto e pode ter alguma informação útil que eu deixei para vocês lá, beleza? Então bora, gente, olha só. Eu estou com o meu QGIS aberto aqui, ele está com um aviso de versão para mim na barrinha aqui embaixo. Eu ainda vou atualizar, eu não vou atualizar para a mais nova de todas, eu vou atualizar para a nova LTR, mas a minha versão é a 3.8.1, então a diferença dela para a 3.10 vai ser muito pequena e talvez até imperceptível para vocês, tá? Vocês notaram que agora eu estou no canto de cima da tela justamente porque vão ter coisas aqui embaixo no QGIS que são informações interessantes às vezes, alguns avisos, e aí eu não queria então bloquear esse canto, eu acabei bloqueando então o cantinho lá em cima onde ficam os botões de minimizar e fechar a janela porque não tem nada de importante ali que vai estar bloqueado. Então bora, esse é o QGIS. Se vocês estão abrindo o QGIS pela primeira vez, vocês não vão ter uma lista como eu tenho de projetos recentes, né? Aqui se vocês olharem eu tenho essa lista. O que são os projetos? É importante a gente começar por isso porque é uma coisa bem legal. Quando a gente vai trabalhar com o QGIS, nós vamos trabalhar então com um conjunto de arquivos que vão estar ligados àquilo que eu quero estudar, projetar, mapear, analisar, sei lá o que for, né? Então eu dei um exemplo para vocês que era, eu vou abrir ele aqui de novo só para a gente ter esse contexto, esse contexto, perdão, que era aqui um conjunto de dados de localidades conhecidas para algumas espécies de libélula, cada corzinha dessas que aparece no mapa é uma espécie diferente. E aí vocês veem que eu tenho um mapa dos limites das unidades de federação do Brasil. Então o que acontece? Quando eu criei esse projeto, eu associei alguns arquivos a esse projeto. Então eu tinha um arquivo com coordenadas geográficas de localidades dessa espécie, eu tinha um arquivo que mostrava os limites das unidades de federação dos estados brasileiros, e eu fui abrindo esses arquivos. Acontece que quando eu for trabalhar com o QGIS em vários projetos diferentes, vão ter arquivos que vão se repetir. Então eu não vou fazer múltiplas cópias deles, óbvio. Então se eu tenho um arquivo com as unidades de federação, basta eu ter esse arquivo num local de fácil acesso, e toda vez que eu abrir um novo projeto, eu vou abrir esse novo... Desculpa. Toda vez que eu precisar desse arquivo em um novo projeto, eu vou abrir o mesmo arquivo. Então para que servem os projetos? Os projetos vão servir justamente para que você organize dentro do QGIS, fique salvo na memória do QGIS, o que são os arquivos ligados àquele trabalho que você está fazendo, que pode ser em si um projeto, né? Como um projeto de pesquisa, ou um projeto de disciplina, ou seja lá o que for. Por isso que ele recebe esse nome de projetos. E é muito prático usar os projetos, por quê? Se você está trabalhando com a construção de um mapa que tem um monte de elementos, então você tem as unidades de federação, você tem os países da América Latina, aí você tem um mapa de cobertura vegetal, você tem as localidades de ocorrência de uma espécie, você tem um mapa da precipitação, e o que você quer construir ou analisar no final envolve a combinação de todas essas coisas. Se você fecha o QGIS e não salva o projeto, quando você abrir o QGIS, você vai ter que adicionar todas essas camadas, inclusive essa é uma terminologia que o QGIS usa. Você vai ter que adicionar todas essas camadas de novo. Então vai ser muito pouco prático para você. Não vai ser legal fazer isso, porque você vai ter que ir lá no menu, mandar abrir os arquivos e abrir tudo de novo. Então a ideia do projeto é justamente facilitar a sua vida. Eu vou fechar aqui o QGIS para vocês verem, para vocês darem uma olhada. Ele está perguntando aqui se eu quero salvar o projeto atual. Eu não quero salvar, porque na verdade foi só uma mudança no que eu estava visualizando no mapa. Aí eu vou descartar, eu vou voltar aqui e eu vou abrir ele de novo. Aí ele vai aparecer, a minha versão, eu estou com essa versão Zanzibar, todas as versões têm nome, que é a 3.8. Vamos esperar ele um segundinho abrir. E aí quando ele demorar, o QGIS não é um programa dos mais levinhos, não é mega pesado, ele é muito mais leve do que alguns outros SIGs. Mas quando ele terminar de abrir, aí ele vai sempre fazer isso, abrir com os projetos recentes. Então, além de facilitar a vida de você não ter que abrir todos os arquivos de novo, a outra funcionalidade legal é essa. Os projetos recentes são as últimas coisas que você fez. Então, de repente, se você está trabalhando em duas, três coisas diferentes, elas sempre vão aparecer aqui como os projetos recentes. Se você quer abrir uma de novo, é só você clicar duas vezes. Apesar de você sempre poder ir para o menu para abrir um projeto qualquer e buscar esse projeto. E você também, quando desejar, claro, principalmente se for a primeira vez que você está usando, você pode vir aqui nesse papelzinho em branco, esse íconezinho em branco, para criar um novo projeto. Beleza? Vamos lá. O QGIS tem uma multidão de funcionalidades, como vocês podem ver pelos menus. Se vocês forem olhar, vocês vão ver que tem muita coisa aqui. Ele tem uma boa parte das funções organizadas em ícones para facilitar a nossa vida, principalmente coisas mais simples. E você pode adicionar novos ícones, e alguns são adicionados automaticamente, como esses daqui, que são ícones de alguns plugins que eu estou usando. Eu vou falar sobre os plugins depois, apesar de eu já ter comentado sobre eles antes com vocês. Antes da gente começar a usar o QGIS, é muito legal a gente pensar na organização que vocês vão ter nos computadores de vocês para trabalhar com ele. Se vocês pararem para olhar, quem é mais atento talvez tenha visto, tem aqui o endereço das pastas. Esse daqui não, C2.GISBARBARATCM. Ah não, aqui foi direto dentro de GIS. Aqui tem esse, C2.GISALANA, que é o nome de uma das minhas alunas. E por aí vai. O que acontece? Eu optei por fazer uma organização no meu computador, na qual tudo que eu vou usar que é recurso de SIG, está dentro de uma pasta. Eu chamei essa pasta de GIS, que é a mesma coisa que SIG, só que em inglês. E dentro dela eu criei algumas subpastas. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço isso, tá bom? Deixa eu abrir aqui o explorador de arquivos do Windows, e aí eu vou mostrar. Na verdade, eu faço essa organização tanto para tudo que eu faço em SIG, tanto para tudo que eu faço em R também. É muito prático organizar tudo em uma pasta. E por que eu não estou criando a pasta dentro daquelas pastas documentos que o Windows fornece? Porque aquela pasta documentos tem um endereço meio comprido, e por experiência própria, em alguns softwares isso pode gerar erros. O próprio QGIS provavelmente não vai ter problema com isso. Mas eu falei para vocês que quando a gente instala aquela versão completona do QGIS, eles vêm com outros SIG acessórios. E você pode encontrar, eu não tenho certeza, é mais intuitivo e baseado em experiências prévias com outros programas, inclusive com outros SIGs. Você poderia encontrar problemas com arquivos salvos em pastas de nomes muito compridos. A pasta documentos não é uma pasta simples. Na verdade, ela vai estar dentro de uma pasta Windows, dentro de uma pasta Usuários, e podem ter um monte de subpastas e é uma coisa muito ruim, apesar de que para o usuário comum parece que é fácil, é só clicar em documentos. Mas para o computador, ela está enterrada em uma pasta com várias subpastas na sequência, algumas com nomes grandes. Isso pode prejudicar você. O que eu sugiro? Que você vá direto no HD do seu computador, na raiz, ou se você tem um HD parcionado, aí você usa um segundo, uma segunda partição, não uma partição de sistema. O meu não é parcionado, então eu estou colocando tudo em C2 pontos. E aí você cria lá dentro uma pasta que você vai usar como base. No meu caso, eu tenho uma pasta do R, olha que interessante. Dentro dessa pasta do R, eu tenho um monte de subpasta. Cada subpasta é um projeto, uma disciplina, muitas vezes é o nome de um aluno ou aluna, porque aí tem a ver com o projeto daquela pessoa, às vezes é o nome de um curso ou algo assim. E tudo que eu vou trabalhar dentro daquele projeto, daquele curso, daquela coisa, vai estar dentro dessa pasta. No caso do R, isso facilita ainda mais, porque às vezes a gente digita, usando a linha de comando, o endereço. Aí é mais legal ainda ser um endereço curtinho. Mas mesmo no caso do QGIS, é muito prático fazer isso. Eu tenho essa pasta GIS, aí eu tenho algumas subpastas aqui. Eu tenho uma pasta que eu criei chamada de Bases. Se vocês olharem dentro dela, eu tenho uma subpasta Clima, uma subpasta IBGE e tenho alguns arquivos soltos. Municípios de Alagoas, Biomas do Brasil. Essa pasta Bases eu criei porque vão ter muitos arquivos que eu vou usar em muitos projetos diferentes. Então eu posso ter vários projetos diferentes, mas em todos esses projetos, inevitavelmente eu vou usar um dos mapinhas que o IBGE fornece, que é os limites de unidades de federação do Brasil. E aí eu vou usar isso em um monte de projetos diferentes. Então eu salvo isso num local comum, não numa pasta do projeto. Eu salvo isso em uma pasta comum que eu sempre vou acessar. Não se confundam com o que é um projeto dentro do QGIS, que aí dentro do QGIS ele vai buscar os arquivos onde você mandar ele buscar. Só tem um detalhe, se você tiver um projeto no QGIS e ele estiver acessando vários arquivos no seu computador, você em algum momento mover a pasta de lugar, tipo a minha pasta que tem os mapas do IBGE, eu mudei ela de lugar no meu computador. Quando você tentar abrir aquele projeto de novo, ele não sabe mais o caminho e ele vai se perder, e aí ele não vai conseguir abrir o projeto corretamente, você vai ter que mostrar de novo onde estão os arquivos. Mas de qualquer forma, eu considero isso como uma organização básica muito legal. Eu tenho aqui, por exemplo, todos os arquivos de um curso que eu ministrei uma vez de QGIS. Aí está aqui como QGIS Bio, e aí tem várias coisas dentro dele. Aí eu tenho todos os arquivos que são do TCC de uma aluna minha, a Alana. Eles estão aqui dentro também. Então facilita muito a vida do nosso trabalho. Então eu começo a aula de hoje com uma sugestão, com uma indicação, de que vocês antes de começarem a brincar e mexer no QGIS, organizem o computador de vocês. Criem uma pasta dentro da qual tudo que vocês vão usar de SIG, de uma forma geral, vai ser salvo de forma organizada. Evitem excesso de arquivos soltos. Podem ter arquivos soltos dentro dessa pasta. Eu mesmo tenho na minha. Não são muitos, mas veja que eu tenho. Mas tentem tudo o que vocês puderem salvar em subpastas que tenham nomes que facilitem para vocês entenderem o que é. Por exemplo, eu tenho uma pasta Scripts R, porque o QGIS sabe fazer uma conexão com R, rodar um script do R para analisar dados ambientais e criar um gráfico, por exemplo. E por aí vai. Eu tenho uma pasta Maxent, que está ligada ao programa que faz uns modelos de distribuição potencial. Eu tenho essa pasta Laboratório, que é uma pasta que eu criei, na verdade, ela quase não tem coisa, mas eu tinha criado para brincar. É tipo um laboratório no sentido de que é o meu laboratório do QGIS. Qualquer coisa que eu quiser salvar fora de lugar, eu posso salvar lá. Eu tenho uma pasta Temporários, que eu criei pensando, olha, qualquer coisa, são coisas que eu posso estar testando e, eventualmente, eu posso querer apagar. Mas lembrando que se eu apagar um arquivo que faz parte de um projeto, aquele projeto depois vai ficar incompleto. E vocês podem ir criando essas subpassas da melhor forma que vocês quiserem. Recomendo usar nomes curtos. Então, eu salvei direto no C2 pontos, a primeira pasta se chama GIS, no meu. Depois, todos os outros nomes, vocês repararam, são nomes que eu evito usar espaços e coisas assim. Eu gosto de salvar com nomes curtos, porque eu acho bem mais prático. Belezinha? Está joia? Feito isso, a gente vai partir para o QGIS. E quando a gente partir para o QGIS, o que eu vou querer fazer com vocês é indicar alguns arquivos para vocês começarem a brincar. Então, eu vou dar aquela minha pausinha breve e, daqui a pouco, eu volto com vocês indicando onde vocês vão baixar esses arquivos e como que vocês vão utilizá-los dentro do QGIS. A melhor maneira da gente aprender a usar o QGIS é mexendo mesmo, testando, fazendo. E aí eu quero mostrar para vocês algumas funcionalidades bem básicas dele, enquanto eu vou explicando uma ou outra terminologia e vou conduzindo vocês por alguns exemplos. Então, a gente vai fazer um breve aprendizado de exemplos. Eu não vou me aprofundar muito nas coisas e eu não quero ir muito para o lado técnico que a gente poderia ter associado ao universo do QGIS. Isso é algo que vocês podem e devem, quanto mais vocês usarem, buscarem para ler, para estudar, para entender melhor. Isso daqui vai ser muito mais uma prática, uma mão na massa. Vamos brincar um pouquinho para vocês sentirem o funcionamento do programa. E quanto mais vocês usarem, testarem, acompanharem outros tutoriais e guias, mais vocês vão ficar seguros no uso do QGIS e vão ficar à vontade com o uso dele. É um programa muito legal, vocês vão ver. Beleza? Então, daqui a pouquinho, bem rapidinho, eu volto. Valeu! Então, galera, bora continuar, né? Eu decidi fazer o seguinte. Eu vou disponibilizar os arquivos para vocês no link que vai estar na descrição desse vídeo, porque fica um pouquinho mais fácil do que eu ficar direcionando vocês para vários endereços para baixar. Mas só para vocês terem uma ideia, nós vamos começar inicialmente com arquivos do IBGE e do Ministério do Meio Ambiente, tá bom? São arquivos livres que estão nas bases de dados na internet. Dá para vocês buscarem se vocês quiserem, ok? Mas eles vão ficar disponíveis num pacotinho aqui, simples, para vocês baixarem. E aí, como que eu recomendo que vocês comecem a trabalhar com o QGIS? Eu recomendo, então, que vocês criem o primeiro projeto. A gente vai criar um primeiro projeto, que vai ser um projeto simplesmente para brincar um pouquinho no QGIS, para aprender o básico dele. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar ali na minha pasta, e eu não fiz isso ainda, então eu vou fazer agora, nesse instante, e eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de ferramentas comp. Eu não vou deixar só ferramentas, não, que seria um nome meio confuso. ferramentas comp e vai me lembrar que é a pasta da disciplina ferramentas computacionais. E tudo que eu for salvar desse projeto, eu vou salvar dentro dessa pasta. Agora, alguns dos arquivos que eu vou utilizar, eles vão ser arquivos que não vão estar nessa pasta, porque pela minha organização, eu não quero fazer cópia deles. Então, eles já estão na minha pasta, chamada bases. Nós vamos trabalhar, por exemplo, com esse arquivo de biomas do Brasil, e dentro dessa pasta do IBGE, tem várias coisas que a gente vai utilizar. Talvez eu pegue também o de municípios de Alagoas, para mostrar um pouquinho algumas funcionalidades. Eu vou decidindo no momento aqui, na medida que for fluindo o uso do programa. Então, em princípio, a única coisa que vai ser salva dentro dessa pasta que eu acabei de criar, é o arquivo do próprio projeto, que vai ser um arquivo que vai salvar o projeto, e quando você quiser abrir, você vai abrir esse arquivo. Mas pode ser que depois a gente vá salvando outras coisas, como, por exemplo, um arquivo de imagem de um mapa que eu produzi, e assim por diante. Aí a gente vai salvando esses outros elementos lá dentro. Talvez isso possa ser um pouquinho confuso, principalmente para quem não está muito ligado no funcionamento de pastas, de como é essa estrutura de arquivos de um computador, mas aí relaxe. Na pior das hipóteses, pode ser que vocês acabem tendo cópias dos mesmos arquivos repetidos às vezes no computador, mas a maioria desses arquivos não é super grande, não vai gerar nenhum problema. Mas com o tempo é legal ir entendendo como essas coisas funcionam. Tudo bem? Beleza? Então, bora criar nosso primeiro projeto? Vamos lá. Eu vou criar aqui. Quando você cria, ele ainda não pede o nome, ele só vai pedir na hora de salvar. Ele criou, então, esse cenário em branco. Se vocês olharem, ele está aqui nesse ícone da mãozinha, que é um ícone que serve para arrastar. Mas, essencialmente, eu não tenho o que arrastar aqui. Então, eu vou adicionar um primeiro elemento para o meu mapa. Eu acho que seria bem válido eu adicionar... Eu vou fazer o seguinte, eu nem vou colocar o de unidades de federação, eu vou colocar o de países da América Latina. Então, eu vou colocar os limites dos países da América Latina. E aí, eu vou fazer isso como? Depende! Olha que legal! Vai depender de como você preferir seguir o caminho. O que vai rolar dentro do QGIS é que você tem maneiras diferentes de adicionar camadas. Você tem um botão de uso bem genérico, e aí, na prática, eu quase sempre vou trabalhar com ele, que é esse gerenciador de fontes de dados livres. Mas você pode adicionar coisas específicas. Por exemplo, aqui ele tem uma nova camada shapefile, que serve tanto para você adicionar uma camada desse tipo, quanto criar uma camada nova. Ele tem alguns botões para outros tipos de camadas, como essa spatial light, essa geopackage. Mas, na prática, boa parte do tempo, a gente adiciona uma camada... Esse termo camada, eu vou usar ele muito, vocês vão se acostumar com eles, porque vocês vão pensar no mapa, como ele é feito por camadas. A visualização que você tem do mapa, imagina que uma camada está aqui, outra está aqui, outra está aqui. O que você vê depende da ordem das camadas, e do que você usa nelas. Se uma camada tem uma cor sólida, ela pode bloquear um elemento de uma camada que está no fundo. Vocês vão entender isso com o tempo. Mas, então, eu vou usar esse botãozinho mesmo, de gerenciador de fontes de dados livres. O que ele faz? Ele abre para você um monte de opções, está vendo? Aqui na lateral. Para a gente da biologia, uma parte imensa das coisas que nós vamos fazer, vão se dividir entre usar vetores, que vão incluir os tais dos shapefiles, que são arquivos, por exemplo, que tem os contornos de países, de municípios, de estados, está bom? Então, a categoria desse tipo de arquivo é o que, dentro da linguagem dos SIGs, de uma forma geral, mas agora sendo bem específico para o QGIS, nós vamos chamar de vetores. E a outra coisa que com alguma frequência vai ser aberto são os arquivos do tipo raster. Os arquivos do tipo raster, eles são... A melhor maneira de explicar o que eles são é olhar o ícone. Você está vendo que o ícone é um monte de quadradinho, cada quadradinho com uma cor? Então, imagine, por exemplo, que você tem um mapa da precipitação de uma região, e esse mapa, em essência, é um quadriculado daquela região, sendo que cada quadradinho tem um valor de precipitação. Mas, na hora de visualizar, normalmente você transforma esses valores em quê? Em um padrão de cores, por exemplo. Esses arquivos, eles pertencem a essa categoria raster. Perceba que vetor e raster não significa que seja um único tipo de arquivo. Então, shapefile é um tipo de vetor, mas, na verdade, dentro do shapefile tem vários outros... Desculpa. É, em torno de um shapefile vão ter vários outros arquivos. Aí, arquivos raster, bom, tem vários tipos. Tem o geotiff, que é um arquivo de imagem. Tem um arquivo grd, que é do diva-gis. Eu não sei se outros sigs usam. Então, pode ser um arquivo com o nome ASC, também vai ser um tipo de raster. Então, você pode ter tipos de arquivos diferentes que vão se encaixar naquela categoria. A coisa bacana do QGIS é que ele é muito amplo, então ele tende a aceitar arquivos de tipos muito diferentes e, eventualmente, quando precisar, você pode ter que instalar um plugin para lidar com um tipo de arquivo. Mas, de uma forma geral, ele trabalha bem com arquivos de vários formatos diferentes, de sigs diferentes, o que é muito legal. O que nós vamos abrir aqui... Sim, mas só voltando atrás, você também tem essa opção de ir em navegador e você escolher o arquivo que você quer, mesmo que você não saiba o que é ele. Mas é legal a gente ter uma noção do que a gente está fazendo. O primeiro tipo de arquivo que eu vou abrir é um arquivo de vetor. É um vetor... Aliás, esses primeiros arquivos que nós vamos abrir, todos eles são vetores, está certo? Esse primeiro vetor que eu vou abrir ele vai ser um vetor com os limites das unidades... Não, dos países da América Latina. Então, eu venho aqui, está vendo? Fonte, base de vetores, eu clico nos três pontinhos para selecionar o arquivo. E aí, o que é legal? O QGIS vai memorizar as últimas pastas que você usou. Se você fez como eu e salvou tudo dentro de uma pasta, mesmo que com subpastas, é bem fácil você navegar dentro da sua pasta GIS, você vai dentro do que você quer. Então, eu vou aqui no meu, para vocês eu vou deixar tudo solto, tá? Mas eu vou abrir um arquivo que é limite-país-a. Vocês estão vendo que tem um, dois, três, quatro, cinco arquivos diferentes? Eles são arquivos que compõem um shapefile. Um shapefile não é um arquivo só. Normalmente, você vai abrir, apesar de que aqui acho que o QGIS aceitaria qualquer um, mas normalmente você vai abrir o arquivo que é o SHP, tá certo? Então, é ele que eu vou pedir para o QGIS abrir. Eu vou pedir para ele abrir. E aí, eu simplesmente mando ele adicionar. Atente para uma coisa. Os arquivos, eles têm codificação. E essa codificação, ela pode afetar a forma como nomes de coisas que têm acento ou caracteres especiais aparecem. Eu vou deixar o TF8. Um dos arquivos que eu vou abrir, eu tenho certeza que vai dar um errinho por causa disso. Não um erro, mas os nomes vão ficar bugados, digamos assim. E aí, eu vou mostrar para vocês como que a gente corrige isso. Algumas coisas é legal a gente fazer deliberadamente errada para depois mostrar, porque é fácil fazer assim sem querer e depois mostrar como pode ser corrigido. Eu vou aqui em adicionar. Cliquei em adicionar. Perceba que aqui do lado, no menu camadas apareceu. Se eu mexer na janela, está aqui aparecendo. No momento que eu quiser, eu posso dar close ou eu posso vir aqui e adicionar outras camadas. Mas, por enquanto, eu vou mostrar para vocês essa primeira camada, que é, então, a dos países da América Latina. Percebam que eu posso arrastar. Está vendo? Aliás, América Latina não. Tecnicamente, isso é América do Sul. Se fosse a América Latina e até o México. Eu posso arrastar. Eu posso usar o menu aqui para aumentar ou diminuir o zoom. O zoom eu posso fazer selecionando uma área ou clicando. Eu posso dar um zoom para ver tudo que está dentro daquela camada que está selecionada. Então, se eu tenho uma camada que é menor e eu mando ver tudo, ou é tudo do projeto, eu não lembro. Eu posso também pedir para ele aproximar para uma seleção ou para uma camada. Esse daqui dá um zoom para uma camada. Por enquanto, não faz diferença, porque a gente só tem uma camada. Percebam que, a partir do momento que a camada está aqui, alguns itens do menu que antes não apareciam, eles apareceram. Uma parte do menu que vocês vão usar com frequência é a tabela de atributos. A tabela de atributos é basicamente o arquivo que contém as informações de tudo que faz parte dessa camada. Por exemplo, um mapa da América Latina, ele deve conter dentro... Aliás, isso não é um mapa, né? Isso é uma camada, é um arquivo vetorial que tem as informações, os limites territoriais dos países da América Latina. Mapa é o que eu posso criar com ele. E dentro desse arquivo, no mínimo, no mínimo, eu espero que exista, por exemplo, o nome de cada país. Mas vão ter até mais coisas. E essas coisas, elas sempre vão estar dentro da tabela de atributos. Se eu clicar aqui, eu vejo. Olha, o que ele tem? Quais são as colunas? Ele tem a coluna nome, a coluna nome abreviado. Eu não sei o que é desse arquivo, essa questão da geometria. Talvez alguma coisa técnica. Um código, que é uma forma de abreviar, está vendo? E ele não tem aqui, por exemplo, eu já vi arquivos vetoriais desse tipo que tem, informações poderiam ter, por exemplo, populacionais ou econômicas. Eu poderia ter uma coluna que tem o tamanho da população naquele país estimada no ano tal. Eu poderia ter uma coluna com o PIB daquele país em tal ano. E quanto mais colunas você tem em uma tabela de atributos, mais você tem possibilidades de trabalhar com coisas que você quer que apareçam na visualização que você vai fazer. Por exemplo, se eu tivesse população dos países, eu poderia pedir para o QGIS colorir aqui cada país com uma escala de cor que vai da população menor até a maior. Aí eu teria um degradê de cores, por exemplo, que mostra o tamanho da população de uma forma mais visual. Eu posso aqui, se eu quiser, pedir para ele dar uma cor para cada país. Cada país tem uma cor própria. Aí, para isso, eu usaria o nome. Basicamente, o que está na tabela de atributos, eu posso usar para fazer coisas dentro do QGIS. Quanto mais você fuçar e usar o QGIS, mais fácil essas coisas são de se entender. E, basicamente, tudo o que você pode fazer com uma camada, você faz clicando duas vezes nela aqui. Quando você clica duas vezes na camada, ele vai aparecer as propriedades da camada e aí ele vai ter um monte de coisas na lateral. Está vendo? Tudo o que diz respeito a o que você vai visualizar, a cor, a transparência, se você quer uma cor única para tudo ou você quer uma cor em escala ou se você quer cores individuais para cada elemento, tudo isso vai estar sempre nessa abinha que a gente mais vai usar, que se chama simbologia. Se você passa o mouse por cima e deixa, ele aparece. Mas perceba que você tem vários nomes. Você tem várias coisas. Você tem aqui informação, fonte, simbologia, rótulos e um monte de coisas. Algumas eu nunca usei, outras a gente usa com frequência. Está certo? E nós vamos, com uma frequência muito alta aqui, trabalhar no menu simbologia. O meu deu uma leve bugadinha aqui. Provavelmente, se eu cancelar e clicar duas vezes de novo, ele volta. Pronto, voltou. Perceba que tem uma coisa interessante, que é a seguinte. Quando a gente trabalha com dados espacializados, existem diferentes padrões ou protocolos de projeção de sistemas de coordenadas usado. E de vez em quando, você pode ter arquivos que vêm de sistemas diferentes. Eu nem estou falando de UTM para graus decimais, que seria uma diferença bem grande. Eu estou falando de um sistema de projeção que aqui vai aparecer como SRC. Esse arquivo está dentro do CIRGAS 2000, que é um dos padrões usados pelo IBGE. Muitos dos padrões de arquivos que a gente pega na internet, que não são do IBGE, vêm em outro padrão, que é o WGS... Agora eu não me recordo o número, mas a gente vai achar arquivos com esse padrão. Eu não quero entrar nas tecnicalidades disso, até porque na prática eu nem entendo muito as tecnicalidades disso, mas tem um detalhe importante para saber, que é, quando você estiver montando uma visualização com camadas diferentes e essas camadas usarem projeções diferentes, pode ser interessante, ou quase sempre vai ser interessante, você converter a que for diferente para seguir a da maioria. Porque senão você pode ter algumas inconsistências ou algumas coisas podem dar erro. Se elas pertencem todas ao mesmo sistema de projeção, está tudo beleza. Não é muito comum a gente ter essas inconsistências, mas quando a gente trabalha com dados do Brasil e principalmente do IBGE, é comum que eles venham em Cirgas 2000. Se a maioria dos seus arquivos está assim, quando você tiver um arquivo diferente, você converte. O que vai ser legal é que o QGIS vai aparecer, ele vai mostrar para a gente um aviso, e aí se você precisar converter, fica bem fácil. Então não precisa também esquentar demais. Sim, eu não devia ter fechado. Vamos fuçar um pouquinho? Digamos que eu queira que cada país apareça com uma cor. Eu posso clicar aqui, então, na simbologia, e ele está em preenchimento simples, está vendo? Eu posso mudar o preenchimento simples para categorizado. Ah não, mas antes disso, deixa eu ver o seguinte. Olha, veja que o preenchimento tem dois quadradinhos aqui. Esse primeiro quadradinho, ele está só indicando para você as informações básicas do preenchimento, mas o segundo é o que vai dar mais detalhes. Esse tipo de preenchimento, ele é sólido. O que significa sólido? Significa que você não vai ver nada por trás dele. Ele é um preenchimento sólido. Você preenche com uma cor, e você não vê uma camada que estiver ao fundo. Você só vê camadas que estiverem à frente. Se você quiser, você pode mudar para sem pincel, por exemplo, ou você pode mudar para outros padrões aqui. A maioria dessas coisas a gente não usa muito. Eu posso mudar do preenchimento simples para outros, mas a maioria das coisas aqui, pessoalmente, eu nunca usei. Mas o que eu queria mostrar de fato é que do preenchimento simples, eu posso mudar, e algumas dessas coisas eu vou editar ao longo dos exemplos. Eu posso mudar, por exemplo, para um categorizado. Se eu quisesse uma escala de cor, eu iria em graduado, mas não tem nada nesse shapefile que me permita fazer isso. Então, eu vou para o categorizado. Quando eu vou para o categorizado, ele pergunta qual coluna eu vou usar. Como assim coluna? Ah, é lá da tabela de atributos. Lembra que tinha coluna nome? Eu posso colocar. Símbolo eu vou deixar assim. Vocês vão entender já já. E aí eu vou pedir para ele classificar. Ele automaticamente vai pegar cada um dos países, e ele vai associar uma cor para cada um deles com o nome de todos eles aqui. Ele tem esse e todos os outros valores, que provavelmente pode ser que ele exista se por acaso eu tiver algum país que está sem nome ou algo assim. Vamos ver se vai aparecer esse rosinha. Talvez ele nem mesmo apareça. Aí eu dou um apply. Se eu dou um apply, olha como ele já ficou. Olha que louco. Ele já está aqui agora com os países, com as cores correspondentes. Estão vendo? Eu posso dar um ok, e eu posso dar um zoom para ver de perto essas coisas, né? Já que eu tenho alguns países pequenininhos por aqui. Eu posso usar a mãozinha para arrastar. Independente de você ter mudado ou não ter mudado a cor, sempre que você está observando uma camada, você pode usar esse ícone aqui de identificar feições, e clicar. Se eu clico aqui, aí ele vai me falar. Esse é o Paraguai, está vendo? Está aqui o nome dele. Inclusive, está o nome com Y, né? Não está o nome na forma comum de a gente escrever aqui no Brasil. Eu poderia editar a tabela de atributos para isso. Não é uma coisa que eu quero fazer agora. Parece que ele está selecionado, mas não está. Se eu mudar aqui para a mãozinha, ele volta. Se eu quiser, eu clico aqui, ele volta para a visualização. Se eu quiser ver aquela legenda, eu posso clicar nessa setinha, ela aparece aqui. Mas agora eu vou mudar. Eu não quero ele assim, não. Eu quero, na verdade, que esse mapinha, ele fique de uma forma muito mais simples. Eu quero que ele seja simples. Ele mudou aqui a cor, mas na verdade, na verdade, eu vou querer esse versão sem pincel. Dou ok. Aí agora ele é um mapa que essencial... Um mapa não, desculpa. É uma visualização que essencialmente é uma visualização, vou colocar entre aspas, vazada. Se eu adicionar alguma camada por trás dela, eu consigo ver tudo, exceto o que está atrás das linhas, porque as linhas vão bloquear. Mas o que está por dentro, eu vou conseguir visualizar. Com o tempo, na medida que vocês usarem, vocês vão se acostumando com esse tipo de coisa. Vamos adicionar mais uma camada, só para brincar mais um pouquinho. Ela também vai ser do tipo vetor. Eu vou adicionar agora aquela que eu tinha mostrado para vocês que eu tinha, de biomas do Brasil. biomas do Brasil.shp Aí eu vou pedir para adicionar. Opa, olha o aviso. Ele falou que o SRC estava indefinido e ele automaticamente mudou para mim. Só que ele não mudou para o CIRGAS, ele mudou para esse padrão que é mais usado globalmente. Então, vamos ver o que acontece? Mas vamos lá. Antes disso, vocês estão vendo que as camadas podem ser arrastadas, tá? Você pode arrastar para cima e para baixo. Aqui não faz diferença porque a camada de limites do país, ela está como que transparente, né? Qualquer camada pode ser omitida da visualização a qualquer momento, marcando ou desmarcando a caixinha. Legal, né? Vou clicar duas vezes em biomas do Brasil. Eu vou aqui na informação, ó. Ele projetou ele para WGS84. Eu estou tentando lembrar onde eu posso mudar. Eu posso mudar isso aqui, tá vendo? Então, se eu quiser, eu posso mudar, selecionar, ó. Eu posso clicar aqui e eu posso falar para ele usar o CIRGAS 2000. Agora, o CIRGAS 2000 parece que tem mais de um padrão, né? 4988 e 4674. Deixa eu ver qual é o dos limites do país. Eu quero que fiquem iguais. 4674. Esse tipo de detalhe, ele às vezes é irrelevante, porque às vezes para várias tarefas básicas que você vai fazer, ó. Eu vou dar um OK e vou dar um Apply. Ele não vai mudar nada na visualização, tá bom? Mas às vezes ele vai evitar que alguns erros aconteçam quando você está manipulando as camadas. Então, manter as camadas do projeto todas no mesmo sistema é muito importante, é sempre legal. Percebam que ele sempre vai dar aquele avisinho naquela tardinha amarelo. Então, chama bastante atenção o aviso para você se atentar. Opa, tem alguma coisa que está numa projeção diferente do que a outra. E aí, você altera. Vamos brincar com esse do Biomas do Brasil. Esse pode ser legal eu colocar com cores categorizadas, né? Vamos lá. Categorizado. Qual coluna? Eu já sei de cabeça. É essa daqui mesmo. E eu vou pedir para classificar. Não, peraí, está errado. Perdão, eu sei de cabeça, mas não sei não, hein? É essa CD Legend. Classificar. Vão ser excluídas, tudo bem. Está aí. Tem um detalhe. Vocês estão vendo que esses nomezinhos aqui na legenda vão aparecer errados? O Amazônia. Tudo que tinha acento, está vendo? Eu vou dar um Apply. Vou dar um OK. Mas se eu fosse agora pegar esse meu projeto e transformar ele num mapa para ser visualizado e ser exportado como imagem, eu ia ter um problema porque a legenda ia ficar bugada. Lembra que eu falei da codificação do arquivo? Esse arquivo foi lido como UTF-8. Normalmente, se você mudar para System, ele vai pegar a codificação do seu sistema e vai corrigir. Talvez eu tenha que reiniciar a legenda para ele corrigir. Só um instante. Eu vou mudar para Simples. Vou mudar de novo para Categorizado. Vou selecionar de novo. Classificar. E agora ele está correto. Olha que legal. E está aí. Eu tenho um mapinho agora bem bonitinho. Na verdade, está simples para caramba, né? Mas eu queria que vocês tivessem acesso a algo fácil. Vamos montar uma coisinha fácil, adicionar algumas camadas, observar o que acontece e começar a brincar com o QGIS. Beleza? Eu vou parando por aqui e daqui a pouco eu vou voltar com mais coisas na medida que a gente puder avançar, tá bom? Então, deixa eu dar aqui a minha primeira pausa nessa aula. Mas a gente fica aqui, então, com esse arquivo. Mas antes de eu sair, eu vou fazer o seguinte. Vai que eu vou fechar o QGIS e depois eu vou voltar. Eu vou salvar o meu projeto. Então, eu vou lá na pasta que eu criei. Eu criei a pasta Ferramentas Comp. E eu vou colocar aqui como aula 1. Um nome meio genérico, mas eu sei que está dentro do Ferramentas Comp, que é da disciplina Ferramentas Computacionais. Agora, se eu fechar o QGIS e abrir de novo, ele vai estar como um projeto recente. Ele sempre vai abrir o projeto desse jeitinho que eu estava visualizando com essas camadas já abertas para mim, tá? Lembrando que esses arquivos, Biomas do Brasil, Limites do Países, eles não estão lá dentro. Eles estão em outro lugar. Eles estão em outras pastas. Mas esse projeto, ele sabe encontrar o caminho para esses arquivos. Então, eu não preciso salvar múltiplas cópias dele. Beleza? Joinha? Eu acho que eu estou ficando cansado. Então, eu vou dar uma paradinha e depois a gente continua a se divertir aqui com o QGIS. Vai ser legal. Tem muita coisa bacana que dá para a gente aprender a fazer nele. Beleza? Então, até mais, pessoal. Valeu. Oi, oi, pessoal. Estou de volta. E aí, para vocês, foram só um segundinho ou dois. Para mim, foi mais de um dia, como vocês podem notar. Então, eu vou aproveitar para mostrar para vocês. Eu deliberadamente deixei o QGIS fechado para poder mostrar para vocês essa praticidade que eu já mencionei dos projetos. Agora, o que nós fizemos até o pedacinho anterior da aula virou um projeto. Ele vai sempre organizar os projetos por ordem mais recente, em termos de última vez que você abriu, mesmo que você abra e não faça modificação. Por exemplo, antes dessa aula, eu fui olhar quais arquivos eram usados em um projeto que eu tenho, que está com o nome Clima em Alagoas. Então, eu só abri, olhei uma coisa e fechei. Eu não salvei modificação, mas aí agora ele ficou por cima, porque foi o projeto que eu abri mais recentemente. Logo abaixo dele está o nosso projeto, que foi chamado, no meu caso, de aula 1. Claro que vocês têm a liberdade para nomear os projetos como vocês quiserem. Note que nessa página inicial do QGIS, na qual ele elenca os projetos, ele coloca aqui para a gente, então, a informação do nome do projeto. Ele coloca a informação da pasta onde o projeto está salvo. Veja que as minhas sempre estão seguindo o padrão C2 pontos, barra GIS, depois alguma outra coisa. E ele também fala qual é o sistema de coordenadas sendo usado. Então, se vocês olharem os meus projetos, vocês vão notar que alguns estão como CIRGAS 2000, que é o padrão normalmente usado pelo IBGE e outros órgãos do governo. Então, eventualmente, a gente usa esse padrão, porque nós temos dados facilmente obtidos sobre o Brasil que usam esse padrão. Mas, se vocês pararem para olhar, existem alguns que estão seguindo esse WGS84, que é, eu acho, também não domino isso profundamente, mas, se eu não me engano, é o padrão um pouco mais usado globalmente. Ou, pelo menos, a impressão que eu tenho é que quando você baixa dados de fontes internacionais, é o mais comum de vir. Eu estou falando, de novo, dessa ideia do sistema de projeção, porque ela tem uma importância prática, como eu mencionei, que é, às vezes, quando você está trabalhando com camadas que estão padronizadas em sistemas diferentes, você pode ter problemas quando você pede para o QGIS fazer algum tipo de operação. Então, por exemplo, eu peço para o QGIS calcular uma coisa a partir de outra, cortar uma coisa a partir de outra. Essas são atividades comuns da gente fazer dentro do QGIS. Elas, normalmente, não são complicadas de se fazer, mas, se você tem dados que estão em projeções de sistemas diferentes, você tem uma chance muito alta de ter algum erro como resultado, ou ter alguma coisa que não funciona direito. Às vezes, o erro é muito indefinido, o QGIS não chega a te explicar por que o erro aconteceu, e isso nos dá dor de cabeça. Muitas vezes, quando a gente tem erro, a gente recorre à internet, joga no Google, mas eu já adianto para vocês essa questão de ter esse cuidado de que tudo que você usa dentro de um projeto, você ajuste para o mesmo sistema de coordenadas. Isso vai te poupar de alguns problemas potenciais. Tudo bem? Não é complicado fazer isso, então é uma coisa legal de se ter como padrão de trabalho. Então, vamos voltar aqui para o nosso projeto aula 1. O projeto aula 1, no momento, tem duas camadas. Sempre que uma camada tem uma legenda com mais informações, você pode colapsar ou aumentar, tá certo? Então, lembre-se que a ideia de camadas é, literalmente, de você ter uma coisa que está sobre outra. Aqui, é muito pouco relevante, nessas duas camadas, a questão de quem está por cima de quem. Então, nós vamos, já já, adicionar camadas para as quais vai ser relevante quem está acima de quem, tá certo? E isso vai ser interessante. Vamos lá. Deixa eu adicionar uma camada básica, né? A gente iniciou com uma camada de países da América Latina, né? Que é essa camada. Mas, digamos que vocês queiram que, para o Brasil, nós tenhamos as delimitações dos estados, da federação. Então, eu vou, das unidades de federação. Então, eu vou adicionar mais uma camada, que também vai ser uma camada vetorial, tá bom? Ou seja, também vai ser um shapefile. Shapefile é o tipo de arquivo, camada vetorial é o nome genérico. Até porque podem existir camadas vetoriais em outros formatos que não são necessariamente esses chamados de shapefile. Uma coisa interessante para saber sobre as camadas vetoriais é que elas vão existir em tipos diferentes. Essas camadas que nós estamos olhando para elas são chamadas de polígonos, porque elas formam formas. Então, quando você tem limites territoriais, limites de biomas e coisas assim, você tem um contorno e é um contorno fechado, né? Então, a gente vai chamar esse tipo de camada vetorial de polígono. Mas existem outros tipos. O outro tipo mais comum da gente trabalhar na biologia são as camadas em pontos. O ponto é uma coordenada específica. E aí tem uma diferença, né? O polígono tem um tamanho. Um ponto ele não tem. O tamanho do ponto ele vai ser só uma questão de visualização, como você quer vê-lo quando você olha para o seu mapa. Só que ele é específico para uma coordenada. O centro do ponto, se ele for uma bolinha, o centro do ponto é a coordenada. Se você pedir para visualizar essa bolinha como uma bolinha grande visualmente, ou, perdão, pequena, não importa. É o mesmo ponto. O outro tipo de polígono, ele é o, provavelmente, que vocês vão ver menos. Eu, pelo menos, não tenho muita experiência em usá-los, porque os dados que a gente usa na biologia normalmente não trabalham com esse formato. São linhas. A diferença da linha para o polígono... Perdão. É que a linha é literalmente uma linha. Ela não é uma coisa que se fecha, né? Como é o caso das camadas do tipo polígono. Beleza? Eu sei que esse tipo de terminologia, às vezes, é meio chata. A pessoa fica preocupada em lembrar. Mas, na verdade, é mais uma questão de você ter uma noção de que elas existem. Porque, na medida que você trabalhar com dados, você vai começar a se acostumar. E vai ser interessante porque algumas operações funcionam para umas coisas ou outras. Por exemplo, você pode querer fazer uma amostragem de pontos. Então, você tem vários pontos. Aí, você tem uma outra camada. Essa vai estar em outro formato. Por exemplo, de temperatura. E você quer saber o valor da temperatura para cada ponto. Então, você quer fazer uma amostragem naqueles pontos. Então, você tem que lembrar que aquele tipo de vetor é um vetor de pontos. Porque funcionaria totalmente diferente se fossem polígonos. Para um ponto, você pode ter um valor para a temperatura. Para um polígono, o polígono pode cobrir vários valores. Então, você não poderia calcular um valor. Você poderia calcular uma média ou algo assim. Então, tem operações diferentes que vão ser feitas com camadas que pertencem a categorias diferentes. É legal sempre ter isso em mente. Mas, bora lá! Como eu disse, eu quero colocar as coisas muito em prática. Eu vou adicionar aqui mais uma camada básica. Então, essa camada também é um vetor. E no meu caso, ela também está dentro dos meus dados dentro de bases. Eu não sei se está dentro de IBGE ou se está solto. Eu acho que está dentro de IBGE. Os dados que eu estou passando para vocês, eles estão todos em uma pasta só. Vocês podem reorganizar da forma como quiserem no computador de vocês, claro. Não precisa ser igual à minha organização. E está aqui, unidade de federação, ponto shape. Eu falo ponto shape, né? É ponto shp. Vamos lá. Então, eu vou pedir para ele adicionar. Agora, vocês vão entender melhor o sistema de camadas. Veja, as unidades de federação, elas estão, no momento inicial, como uma camada que tem como, como é que é o nome mesmo? Aspecto? Não. Preenchimento, a simbologia, o preenchimento dela é sólido. Como o preenchimento, opa, desculpa, gente. Como o preenchimento dela é sólido, então, quando você olha ali para o menuzinho no canto esquerdo inferior, você vê a ordem, né? Se eu tenho uma coisa com preenchimento sólido e eu tenho duas, tanto isso quanto isso tem preenchimento sólido, perceba que uma se sobrepõe à outra. Se eu pegar a camada de unidades de federação e arrastar com o mouse para baixo, ela, entre aspas, né, some. Ela some porque eu não estou vendo mais, porque eu tenho outra camada com preenchimento sólido por cima. Qual que é a solução? Tem várias. Uma possibilidade, provavelmente nesse caso é a mais simples, é a que a de unidades de federação, eu deixo o preenchimento aqui não como sólido, mas sim como esse formato sem pincel. Porque, na verdade, na verdade, provavelmente o que eu quero ver é isso, né? Agora eu estou vendo simultaneamente a divisão das unidades de federação com a divisão dos biomas. Se em algum momento eu quiser, eu posso tirar aqui a América Latina e olhar só para o Brasil, tá certo? Tem outras soluções? Tem. Eu poderia fazer a camada de biomas, manter as cores, mas ter alguma transparência. Mas é uma solução mais complicada do que o necessário para esse caso, tá bom? Então, sempre se lembrem que o que vocês vão observar vai ser determinado pela ordem das camadas, tá bom? Então, você pode ter camadas que se sobrepõem a outras, aí você pode trabalhar da forma como você preferir, que pode ser adicionando. Vamos lá. Deixa eu ver se está fácil aqui na simbologia. O tipo de símbolo aqui, olha, ele tem aqui opacidade, tá vendo? A opacidade é o oposto da transparência, né? 100% de opacidade quer dizer que é 100% opaco. Se você colocar em 50%, 30%, aí ele vai diminuir o nível de opacidade e vai aumentar o nível de transparência. De vez em quando, a gente precisa usar esse recurso de opacidade porque a gente tem coisas que vão ter preenchimento e a gente quer que elas possam se sobrepor. Aí você adiciona, então, diminui a opacidade adicionando transparência a uma das camadas. Aí, normalmente, essa camada vai estar por cima justamente porque ela vai permitir que você enxergue coisas que estão por baixo. Beleza? Daí a denominação camadas, né? É para fazer sentido mesmo. Tá joia, gente? Então, nós adicionamos aqui, até agora, três vetores, todos pertencentes a um mesmo tipo, não é verdade? Se eu não me engano, quando você clica aqui, se você for em informação, ó, ele fala que a geometria disso é polígono e esse é o que ele chama de multipolígon, tá bom? Se eu olhar as unidades de federação, também, tá vendo? Se eu olhar os limites do país, América Latina, também. Por que multi? Porque é um polígono formado por partes. Isso é bem interessante porque, por ser um polígono formado por partes, significa que eu posso, por exemplo, isolar uma parte ou outra. Vocês devem ter visto quando eu comecei essa aula, ou foi na outra aula, mas, enfim, uma dessas aulinhas aí de QGIS, eu mostrei um mapa que a gente tinha montado para o trabalho de conclusão de curso de uma aluna minha do Prof. Bio, e aí, nesse mapa, que inclusive tinha transparência, porque tinha coisas que eu queria mostrar que necessitavam da transparência, e nesse mapa, eu tinha os limites apenas de dois biomas. Isso porque eu pedi para ele recortar, então. Eu pedi para ele mostrar apenas aqueles biomas e não todos. Eu estava mostrando apenas a Caatinga e a Mata Atlântica, porque, na verdade, o nosso foco era no limite dos dois. Aí, eu omiti os outros biomas. Você pode, então, fazer esses recortes. Eu não vou entrar em todos esses detalhes, porque nós não vamos ter o tempo necessário em uma aula dessas. Isso precisaria de mais aulas, quem sabe no futuro aqui para o canal, talvez já nem como parte dessa disciplina, mas, mais adiante, eu posso trazer esse tipo de operação aqui. Beleza? Então, agora eu quero adicionar uma camada que já tenha um outro tipo. Ela ainda vai ser um polígono, mas vão ser pontos. Só que eu não vou trabalhar diretamente nela como um vetor. Eu vou importar um arquivo. Agora, a coisa vai ficar divertida, vai ficar mais complexa. Imagine que você tenha um arquivo que seja uma planilha, por exemplo, um arquivo do Excel, está certo? E esse arquivo contém em cada linha, por exemplo, um nome de uma espécie e uma coordenada para qual aquela espécie foi encontrada. E se aquela espécie foi encontrada em vários locais, cada linha vai repetir o nome dela e uma nova coordenada. E aí você pode, numa mesma planilha, ter espécies diferentes. Basta aquela coluna que identifica o nome ter o nome correspondente. Então, durante um curso que eu ministrei de QGIS recentemente, eu baixei um conjunto de dados de famílias de espécies. Eu acho que foi meio que genérico. Se eu não me engano, eu usei o GBIF e baixei de famílias de tudo quanto é coisa. Tem planta, tem inseto, tem um monte de coisa. Então, um conjunto de dados grande. Aí, esse conjunto de dados eu salvei em dois formatos. A gente poderia usar qualquer um dos dois para importar. Um dos formatos é um formato TXT, um formato que, se você estiver no Windows, clicar duas vezes abre com o bloco de notas. E o outro formato é o formato CSV. Esse formato CSV é um formato muito comum de você baixar dados da internet, às vezes. Ele é um formato de planilha, mas é um formato mais simples, mais cru, de planilha. E você também, usando qualquer gerenciador de planilhas, como o próprio Excel, você pode ir no menu salvar como e pedir para ele salvar nesse formato CSV. No Excel, especificamente, ele vai se chamar CSV separado por vírgulas. Tá certo? E esse é um dos formatos de planilha que você pode usar o QGIS e outros softwares do tipo para importar isso para um vetor. Então, a gente vai ler os arquivos em CSV e o QGIS vai, a partir disso, criar uma camada que vai ser uma camada também de vetor, mas vai ser um vetor de pontos, tá certo? Mostrando as coordenadas geográficas dessas localidades. Eu estou na dúvida se eu vou baixar esse. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Esse arquivo tem um problema que ele é grande. Eu vou abrir um mais simples, perdão. Eu descrevi, ele fica como um exemplo, mas eu vou abrir um mais simples ainda. Eu vou abrir um arquivinho de dados que eu gerei usando, inclusive, o plugin do GBIF, que está aqui, procurando só por espécies, localidades de ocorrência, de espécies de um gênero de libélulas, que é um gênero que eu estudei na minha graduação, que é o gênero Eritemis. São poucos dados. A grande vantagem de serem poucos dados é que é bem fácil de eu compartilhar com vocês. Vamos lá. Deixa eu ir aqui no meu C2 pontos. Agora eu tenho que me lembrar onde esses dados estão. Eles devem estar nessa pasta do curso. Pode ser que eles estejam aqui dentro de dados. Deixa eu conferir. Eritemis está aqui. Só que essa Eritemis já está como um shape. Não, eu vou pegar esses dados das famílias. Ele não é tão grande, não. Eu consigo compartilhar com vocês. Tudo bem. Então, deixa eu voltar atrás de novo ou outra vez. Por que eu estou voltando atrás? Porque esses dados de Eritemis já eram diretamente um shapefile. Eu não tinha um arquivo para importação. E eu quero mostrar a importação, o processo, porque é um aprendizado importante. Então, bora importar. Bora lá? Eu vou aqui na fonte de dados normal, no meu coisinha. Só que agora, está vendo que eu tenho aqui um formato texto delimitado? Eu vou clicar nele. E aí ele tem alguns formatos. E eu posso pedir para ele usar o formato CSV, que é um formato comum. Aí eu venho aqui e eu vou pedir então... Agora eu vou para outra pasta, no meu caso. Para vocês deve estar tudo na mesma pasta. E eu vou pegar esses dados que estão com o nome de famílias.csv. Ele pode levar um tempo, porque é um arquivo grande, tá bom? O nome da camada é o nome da camada que ele vai adicionar. A codificação provavelmente pode ficar nessa UTF-8, porque o nome de família não vai ter acentuação nem nada. Beleza. Vocês podem depois olhar essas opções. Elas têm algumas coisas bem relevantes. Eu vou pedir para a geometria aqui ser a CIRGAS2000. Ele vai converter para mim. E aí percebam que ele leu a planilha. A planilha original, ela... Deixa eu abrir, porque aí eu posso mostrar para vocês. Enquanto ele está abrindo, deixa eu ver se ele vai abrir rapidinho. Mas aí percebam que ele leu o que ele chama de campo X e campo Y. Ele leu os nomes das colunas. Ele não conseguiu abrir usando... Ou ele está abrindo? Não, ele está abrindo sim. Ó, tem ID nova, que é só uma coisa que eu criei. O nome da coluna Family está aí em inglês. Foram dados do GBF. Depois eu mesmo escrevi, né, latitude, longitude para as coordenadas. Automaticamente ele leu que o campo X, aí ele leu... Ele é espertinho. Na verdade, normalmente, se você tiver uma coluna chamada qualquer coisa long e outra lat... Pode ser só lat long, por exemplo, ele vai entender. Se ele não entender, você avisa para ele. Quem é o horizontal é longitude e vertical é latitude. Mas ele já entendeu. Vamos ver se eu tenho alguma outra coisa importante. Ó, aqui ele está mostrando uma amostra. É legal, porque aí você vê... Será que ele está lendo corretamente? Gente, se ele estiver lendo incorretamente, pode ser que alguma coisa no formato vai ter que ser modificada aqui na hora de abrir. E aí eu vou mandar adicionar. Esse ele deve demorar mais um pouquinho. Não, ele já adicionou. Como ela está embaixo, eu não estou vendo. Se eu tirar aqui Biomas do Brasil... Opa, peraí, ele não apareceu. Por que ele não apareceu? Aí, de vez em quando, a gente tem a necessidade de resolver alguma coisa. Por que ele não está aparecendo aqui? Para mim, era para ele aparecer. Deixa eu arrastar ela para cima, apesar de eu achar que não é isso. Está certo. Poderia ter alguma coisa a ver com o sistema de coordenadas? Deixa eu tentar voltá-lo para o que ele era original, que era esse. Só para ver se era isso, hein? Não, não era, não. Eu vou dar um apply mesmo assim e vou dar um ok. Ah, não, era isso mesmo. Ah, e esses dados eram só de Alagoas. Gente, eu não sei por que, quando eu converti ele para Cirgas 2000, ele não coisou. Talvez o que eu precisasse fazer aqui fosse o contrário, então. Todo o restante dos dados que está em Cirgas 2000, eu fosse mudar para WGS 84. Agora, esses dados, eles foram uma amostragem, agora eu lembrei deles, só em Alagoas. Percebam que esses pontos, eles estão amontoados de um jeito horrível, né? Eu não consigo enxergar nada. Mas isso tem a ver com o tamanho dos pontos. Olha só. Isso foi uma amostragem que eu fiz no GBIF, está certo? E eu peguei dados por um recorte espacial e eu salvei apenas dados que tinham a informação de identificação da família. Perceba que se eu abrir a tabela de atributos aqui, você tem que clicar e abrir a tabela de atributos, aí vocês vão poder ver, está vendo? Eu tenho um monte de acantácea, eu tenho mais para frente ápida, é família ápida, é uma família de abelhas. Tem coisas aí que são plantas, abelhas, eu não sei se tem outra coisa misturada ou se eu, porque eu baixei esses dados há muito tempo. Megaquilide também é abelha. Então, é possível que sejam só dos dois, não tenho certeza absoluta, não. E aí eu posso, a qualquer momento, lembra daquele recurso da interrogaçãozinha, clicar num ponto desses. Eu clico num ponto desses e ele me fala, ó, isso é uma malpigácea que foi registrado para esse lugar. Essa planilha, ela está sem detalhamento de dados, tá bom? Ela está sem detalhamento de dados porque eu criei ela para ser bem enxuta, para ser fácil de usar numa aula. Mas, obviamente, se eu tivesse várias colunas, eu poderia identificar informações que estão nessas colunas aqui. Depois nós vamos usar esses dados, ou talvez eu vá usar aqueles dados... Eu acho que nem vou usar esses no exemplo que eu quero dar, porque como são muitos pontos, são milhares de pontos, eles vão me dar um pouquinho de trabalho se eu mandar ele calcular alguma coisa. Mas se vocês quiserem, vocês podem clicar aqui em famílias. Vocês poderiam mudar para marcador, para símbolo categorizado? Poderia. Mas são muitas famílias, então, provavelmente, você não vai conseguir trabalhar com o número de cores suficiente. Você pode fazer outras alterações, como, por exemplo, alterar aqui o tamanho do marcador. De repente, você quer que ele fique em 1.4. Como são muitos pontos, a visualização pode ficar um pouco mais agradável. E aí você pode ir trabalhando em cima de coisas assim. Tudo bem? Sugestão. Fuce um pouquinho. Eu vou dar mais uma pausa aqui para mim, e daqui a pouco eu vou voltar para dar continuidade ao andamento da aula, com algumas operações a mais. A gente ainda vai trabalhar com mais um conjunto de dados. Esse pertence a uma categoria totalmente diferente, que é o raster. E aí eu vou mostrar para vocês, pelo menos um pouquinho, de coisas interessantes que o QGIS pode fazer. Antes da gente partir para uma amarraçãozinha final, que é mostrar bem rapidamente como funciona o gerenciador de layout dele. Beleza? Então é isso aí, galera. Volto já. Valeu. Beleza, galera. Bora continuar. Como eu falei, esses dados das famílias de diversos grupos de organismos, que estão com esse recorte com foco em Alagoas, eles representam um conjunto de dados meio grande. Então eu não quero trabalhar com ele agora. Eu deixo para vocês a opção de mexer nesses dados, óbvio, eles estão aí disponíveis para vocês. Então eu vou simplesmente vir aqui no menu das camadas e tem essa opçãozinha, remover camada. Aí ele pergunta se eu quero remover. Perceba que isso não apaga o arquivo. Então o arquivo está lá, está disponível, você pode adicionar a camada de novo a qualquer momento. O que ele está mudando é o que o projeto está acessando. E aí eu vou adicionar uma camada, essa vai voltar a ser na forma de vetor, porque ela já estava nesse formato, que são aqueles dados que eu falei da espécie, que são as eritemes, tá bom? São umas libélulas bem bonitinhas. Aqui para mim está dentro de dados, e aí eu vou pôr eritemes.shape e vou adicionar e vou dar close aqui. Eu vou voltar o zoom para o zoom mais amplo, e aqui estão então os dados de eritemes. No caso de eritemes, se vocês abrirem a tabela de atributos, vocês vão ver que não é uma tabela tão grande, são apenas 123 linhas. Eu tenho essa coluna aqui, que se não me engano veio direto do GBIF. Eu tenho uma coluna com o nome da família, do gênero e da espécie. Aí eu tenho, veio no formato escrito diferente, latitude decimal, longitude decimal, latitude decimal, mas o QGIS entende, e eu tenho o ano, eu acho que é o ano do registro. Não, pelo ano aqui, isso pode ter sido o ano que, provavelmente é o ano que ele foi adicionado no GBIF, provavelmente isso não é ano de registro não, pelo que eu manjo aqui de estudos dessa espécie. Não é uma espécie amplamente estudada não, tá certo? No caso de eritemes, se eu desejar, eu posso sim vir aqui no tipo de simbologia, mudar para categorizado. Aí eu posso pedir para ele usar a coluna espécie e pedir para classificar, porque são poucas espécies. Esses dados têm uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se eu não me engano, são onze espécies no total. Duas não ocorrem na América do Sul, elas ocorrem só na América do Norte, então provavelmente isso está correto. Aí agora eu tenho uma corzinha para cada espécie. Algumas espécies eu posso não enxergar. Basicamente eu não estou enxergando porque eu tenho, no lugar de eu ter elas bem espalhadas, na verdade o que eu tenho são pontos onde muitas coletas foram feitas. Então se eu quiser eu posso dar um zoom bem específico numa área, aí eu vou descobrir que naquela área eu tenho vários pontos. Eu posso voltar, eu posso dar um zoom bem específico aqui, por exemplo, na região do Rio, porque tem um museu nacional, então muitas coletas, olha isso. Você de repente, olhando de longe, você acha que eram poucos pontos, mas são vários. E aí, na prática, isso pode ser um problema de visualização que é muito difícil de se trabalhar com ele, porque se você quiser, você pode diminuir o tamanho dos pontos para você distinguir mais pontos no mesmo lugar, o tamanho do símbolo, mas se ele ficar pequeno demais e se você quer mostrar um recorte geográfico grande, as coisas vão ser incompatíveis. Mas aí não é uma limitação do software, é uma limitação de como você pode, de fato, representar esses dados. Aqui eu tenho, aqui eram só dois, mas dava para ver também. Então você pode ficar, quando você está trabalhando com dados, mexendo em diferentes escalas, observando, tentando entender melhor como esses dados estão distribuídos. Belezinha? Ok. Então eu vou deixar, por enquanto, se eu clicar duas vezes, só voltar aqui, ele também é um shapefile, então ele também é um vetor, mas veja, ele é do tipo ponto. Tá certo? E agora nós vamos adicionar um raster. O raster, ele pertence a outra categoria. O que acontece com os vetores? Os vetores, eles são formados por linhas, formas e ou pontos. Um raster, ele é, talvez a melhor maneira de dizer, mas é bem grosseira, tecnicamente falando, ele é um quadriculado com um valor dentro de cada quadradinho. Ou se preferir uma linguagem mais técnica, um valor dentro de cada pixel. Então, ele vai, dentro de uma determinada área, ele vai trazer valores para pixels. Ou seja, você vai ter, para cada quadradinho, que pode ter um tamanho determinado, por exemplo, por uma dimensão geográfica, 5 por 5 quilômetros. Ou pode ser um tamanho, que é mais comum, determinado por o seu tamanho medido em latitude e longitude. Então, é um quadradinho com 5 minutos de lado, 5 minutos de 1 grau de lado. Aí, o tamanho, a área dele vai depender um pouquinho da latitude, apesar de não ser uma variação gigante, mas se você trabalhar com latitudes muito extremas, do tipo de um extremo planeta ao outro, aí você tem uma variação significativa de quanto é a área geográfica de um quadradinho desses. Mas, enfim, e aí para cada quadradinho desses, para cada pixel desses, você tem um valor. Para a gente que trabalha mais na biologia, o mais comum de a gente ter rasters vai surgir quando a gente trabalha com valores de variáveis climáticas, às vezes topográficas. Você pode ter um raster de altitude, por exemplo, mas variáveis climáticas é o mais comum. E aí eu vou mostrar para vocês, eu deixei disponível para vocês, um arquivo raster também, que ele veio do projeto WorldClean, é um projeto aberto de dados climáticos, bem legal. Então, eu vou agora no menu raster, vou pedir para ele adicionar. Rasters podem vir em muitos tipos de arquivos, muitos tipos de formatos diferentes. Eu escolhi compartilhar para vocês, deixa eu só ver onde eu tenho esses dados, eu acho que ele está na minha base, clima, apesar de serem dados de aula também. Eu vou usar um formato que é o formato bio, formato bio é um formato razoavelmente compacto. Só que essas variáveis do projeto WorldClean, elas têm uma lista de nome, eu nunca lembro, porque elas vêm com o nome bio1, bio2, bio3. Então, eu vou abrir aqui um arquivinho que eu tenho em txt, ele vai estar compartilhado com vocês também, apesar de eu não compartilhar todos os dados. Mas os dados do WorldClean vocês também podem baixar, tá bom? E está aqui, então, por exemplo, a bio1 é a temperatura média anual, a bio2 é a amplitude média diária, a bio3 é a isotermalidade. Vamos pegar, por exemplo, vou pegar uma coisa diferente. Vou pegar a bio13, é a precipitação no mês, não, mês não. Vou pegar a bio16, a precipitação no trimestre, quarta é um quarto de um ano, então é um trimestre, tá? No trimestre mais chuvoso. Então, imagina que você tem uma série temporal de anos registrando precipitação, tá? E aí, você calcula uma média que é, por trimestre, ao longo dos anos, no trimestre mais chuvoso, qual que é a precipitação média trimestral? Esses são os valores que a gente vai ver. Se eu quiser, eu posso pegar a bio17 também, que é a precipitação no trimestre mais seco. Vamos pegar as duas, é legal. Bio16 e bio17. Bora. Eu vou pegar uma por uma, tá? Bio16, tá aqui, eu vou pegar esse arquivo bio e vou pedir para ele adicionar. E ele adicionou aqui. Esses dados, eles estão com uma escala global, vejam bem, tá bom? Eu posso fazer um recorte, se eu quiser, depois. Eles estão aqui com uma escala que vai de 0 a 3.620 milímetros de chuva. E eu vou pedir para ele adicionar também, essa escala eu posso trabalhar nela, eu posso mexer. Eu vou adicionar também a bio17, que é a do trimestre mais seco. Eu posso visualizar uma, visualizar a outra, tá certo? Eu posso depois, se eu quiser, se eu desejar, recortar. E eu posso alterar o formato da escala. Por exemplo, essa escala baseada em preto, em cinza, né, desculpa, que vai do mais escuro é o menor valor e o mais claro o maior valor, eu acho ela muito contraintuitiva. Então, vamos mexer, vamos brincar com a escala de uma delas? Aí eu brinco só com ela daqui para frente. A precipitação no trimestre mais seco. Isso é um raster, tá bom? Ele mostra aqui a extensão, ele dá um monte de detalhes. Eu vou aqui na simbologia e, puxa Marcos, mudou tudo a simbologia. Sim, mudou. Por que que mudou? Mudou tudo porque isso não é mais um shapefile, não é mais um vetor. Isso é um raster. Então, quando você acessa um menu de um vetor, você tem um tipo de menu, uma camada que é um vetor, e quando você acessa uma camada que é um raster, você tem outro tipo. Você pode trabalhar aqui, vamos lá, tem bastante tempo que eu não faço isso, então eu posso me embananar um pouquinho, mas a gente pode trabalhar aqui com algumas questões da simbologia para a gente tentar criar um formato mais bonitinho para a gente. A gente pode vir em gradientes de cores. Ó, eu posso simplesmente mudar, se eu quiser uma mudança rápida, de preto para o branco, para branco para o preto. Isso já vai mudar a forma como eu enxergo. Eu acho legal porque, para mim, faz mais sentido valores mais baixos serem mais claros e valores mais altos serem mais escuros. Percebam que o que acontece se a gente fosse olhar uma região como, ah, sei lá, só o Nordeste, vai ficar tudo bem uniforme, aparentemente, né? Mas se eu for para uma região como a Amazônia, na qual eu tenho uma boa variação de precipitação, mesmo na época seca, mesmo na época seca, é bem chuvosa, né? Se eu der um zoom, vocês estão conseguindo ver o quadriculado, né? Se eu der um zoom cada vez mais perto, é cada vez mais fácil de eu ver. Cada quadradinho desse tem um valor, né? Um valor naquela localidade. Se eu quiser, eu posso colocar os limites de unidade de federação por cima. Ó, agora eu já nem sei onde eu estou olhando. Mas aí eu posso olhar, né, essa variação aqui. Agora, esses dados, se eu não me engano, eu baixei eles com uma resolução de 5 minutos de grau. Não é uma resolução mais fina, tem resoluções muito mais precisas ainda, mas ela também não é tão grosseira, por isso eu não vejo tão bem cada quadradinho, porque essa resolução eu tenho que dar um zoom bem grande para ver. Se eu quiser ver os quadradinhos melhores, o melhor jeito é eu olhar uma areazinha de litoral. Ó, aqui está legal de ver, está vendo? Cada quadradinho desse tem um valor único. Eu posso, por exemplo, daqui a pouco eu posso fazer isso, usar os dados das localidades de elitemes para pedir para ele me dar os valores para cada valor de temperatura. Ou seja, cada localidade de ocorrência, qual é o valor, eu falando temperatura, de precipitação no trimestre mais seco, ou na do mais chuvoso, aí eu escolho. Então, a gente pode começar a combinar as visualizações, beleza? Para fazer, digamos, perguntas. Eu posso puxar isso para cima, porque aí eu vou modificando o que eu quero enxergar prioritariamente, né? De repente, o meu objetivo final é fazer um mapa que vai ter basicamente isso daqui. Valores de precipitação, o mapa do Brasil, mas eu posso colocar também os limites da América Latina aqui para ser visualizados, e aí eu quero visualizar as localidades de elitemes, tendo como referência esses valores de precipitação. Então, aqui a gente começa a poder brincar com uma visualização final, que a gente vai querer, e a gente pode começar também a pensar, porque o QGIS não é só uma ferramenta para construir um mapa para visualizar, ele serve para eu trabalhar e analisar os dados espacializados, né? Eu posso começar a fazer perguntas, por exemplo, aqui uma pergunta simples de ser feita seria essa. Quais são os valores de temperatura... de... de novo, eu falando temperatura, meu Deus! De precipitação para cada local onde eu sei que ocorre uma espécie de elitemes. Então, eu vou dar outra daquelas minhas pausas aqui, e depois a gente vai voltar para continuar a brincar com esses dados, agora que a gente já está misturando camadas de tipos diferentes. Mas eu quero voltar a reforçar uma coisa, né? Essa nossa aula é uma aula muito exploratória, e essencialmente ela é uma aula muito simples, porque o QGIS faz tanta coisa que a gente precisaria de um curso, e um curso longo, para explorar muitas funcionalidades dele. O que eu quero reforçar para vocês é que o QGIS não é um software super complicado, e ele é um software no qual você vai encontrar muita informação, muito tutorial, inclusive muitos vídeos, mas informação também em outros formatos, facilmente na internet. Então, é muito legal que você... vocês que estão assistindo aí, usem essa minha aula só como um momento inicial de começar a conhecer, começar a explorar, mas depois vocês se expandam em termos de horizontes, para poder explorar o QGIS, fuçar, brincar, mexer, vai dar erro, vai, mas vocês vão aprender muito. Tem muita coisa nele que é raluzoavelmente intuitiva, você vai nos menus e você começa a ver o que tem, como que é isso, o que é calculadora ráster, o que faz, você tenta, erra, faz besteira, volta atrás, mas você continua, deixa eu salvar o projeto, opa, e você acha muita informação de suporte para aprender a fazer as coisas, e com o tempo você vai crescendo em termos de capacidade de usar uma ferramenta legal, assim como o QGIS, beleza? Então, vou dar uma pausa, daqui a pouco eu volto, porque eu ainda quero mostrar algumas coisinhas para vocês, valeu! Então, pessoal, para vocês foi só o segundinho, para mim foi um bocadinho de tempo, como vocês podem ver pela data ali embaixo, eu tive um hiato meio forçado por um monte de motivos, mas não faz diferença, né? Então, bora, bora continuar. Olha só, eu quero reforçar uma coisa que eu disse na última parte, né? Eu mencionei, quero reforçar isso, que nós estamos num momento bem exploratório, tá? Eu acho que num futuro, talvez um futuro próximo, espero, eu pretendo gravar vídeos de QGIS que sejam um pouquinho mais modulares, que tenham temas mais específicos. Olha, vamos fazer tal tarefa no QGIS, ou vamos aprender tal conceito. Mas a minha ideia aqui, dentro do contexto da disciplina que eu estou ministrando, mas também num contexto mais geral, né, de uso do programa, a minha vontade aqui é de continuar mesmo de uma forma bem exploratória. Por que que eu quero fazer isso? Porque, como eu mencionei antes, o QGIS, ele não chega a ser um programa tão complicado de se usar, né? Ele é relativamente amigável, pelo menos em termos de menus e ícones, e eu acho muito legal que uma forma, que ele possibilite, que a gente, uma forma da gente aprender a usá-lo, seja justamente explorando, brincando. Por isso que eu estou dando, assim, andando em direções distintas. Cada momento eu faço uma coisa diferente, mas eu quero tentar mostrar para vocês um panorama geral. Depois que se tem um panorama geral, aí pode ser legal voltar atrás e começar a esmiuçar os detalhes, seja dentro de um contexto de um curso, de vídeos, de tutoriais, ou seja, num contexto mais de estudo mesmo, de beleza, agora eu vou, então, começar a aprender a fundo o que o QGIS faz para mim. De qualquer forma, ele permite também o caminho da exploração e o caminho do projeto, que é, olha, eu quero fazer tal coisa no QGIS. E aí você começa a fuçar para ver se consegue fazer. Na medida que você não consegue, você vai lá no Google e começa a buscar, né? Joga as palavras-chave, QGIS, e você vai achar material. Se você puder fazer isso em inglês, vai ter muito mais material. Se você só quiser fazer isso em português, isso limita um pouquinho, mas mesmo assim vocês vão achar bastante material pela frente, beleza? Mas, joia, dito isso, vamos voltar para o nosso fluxo aqui de trabalho, de exploração. Então, nós trabalhamos aqui, por enquanto, adicionando alguns shapefiles que dão para a gente a delimitação geográfica do nosso interesse, não é verdade? Na verdade, eu coloquei ali a América Latina inteira, mas quando a gente olha os nossos dados, são dados do Brasil. Nós adicionamos um outro tipo de shapefile, né? Esses primeiros eram polígonos, agora foram pontos que representam coordenadas geográficas de ocorrência de alguns indivíduos de um grupo de espécies do gênero eritemis, né? Que é um gênero de libélulas, que eu estudei lá na minha graduação. E nós adicionamos um raster, que aí já é um formato diferente. Ele poderia ser descrito como um quadriculadinho, né? Então, ele é uma malha na qual cada quadradinho tem uma informação sobre algo. Na verdade, nós adicionamos dois, mas eu deixei marcado aqui esse raster, que é uma das variáveis do WordClean, que é a Bio17, que, se eu não me engano, vamos lá, é a precipitação no trimestre mais seco, tá certo? Então, essa camada acinzentada, né, essa camada com a gradação de cinza, é uma camada que está mostrando, então, indicando para a gente valores de precipitação no trimestre mais seco. A precipitação média do trimestre mais seco é uma série temporal de algumas décadas, tá certo? Ok. Então, que tal a gente explorar agora um pouquinho da combinação entre esses elementos? Então, eu quero fazer isso mostrando para vocês o funcionamento de um plugin. Eu vou mostrar um plugin que tem um propósito extremamente simples. Ele serve basicamente só para isso, mas ele é extremamente prático também. Você clica nele e ele é facinho de usar. O que esse plugin faz? Ele vai pegar os pontos, no caso, nosso shapefile, ele temes, e ele vai extrair valores de alguma coisa que eu desejo para cada um dos pontos. Então, digamos que eu tenha uma pergunta em mente. Eu quero saber quais são os valores daquela variável ambiental, mas poderiam ser aquelas, né, poderia ser no plural, eu poderia ter um conjunto de variáveis e fazer para todas de uma vez. Mas eu quero saber quais os valores que eu tenho para aquela variável ambiental em cada um desses registros de ocorrência de LITM. Então, o que eu quero saber é mais ou menos o seguinte, olha, digamos que eu queira saber, vamos lá, vou colocar aqui o meu... Não, cliquei na coisa errada, gente, desculpa. Peraí, peraí, vamos lá. É porque eu passei um tempo aqui sem mexer, tá certo? Digamos que eu queira para cada um desses pontinhos de LITM que eu estou vendo aqui no mapa, era esse daqui que eu queria, porque era um izinho também, né, mas isso é de um plugin. Vamos lá. Eu quero saber, por exemplo, para esse ponto, esse registro. Esse registro é um registro de LITM peruviana, tá certo? Ele está cá em cima, no estado do Pará. Não estou falando besteira, não, né? Isso é o Pará? Já pensou se eu estou fazendo um erro grosseiro? É o Pará, ufa! De geografia. E aí eu queria saber se esse indivíduo registrado aqui, no estado do Pará, em que condições ambientais ele foi encontrado? Tá, essa pergunta é ampla demais, né? Deixa eu ser um pouco mais específico. Eu quero saber qual o valor da precipitação média no trimestre mais seco para esse ponto. Na verdade, na verdade, é meio irrelevante eu fazer essa pergunta para um ponto só, mas eu quero saber isso para todos. Se eu quisesse saber isso apenas para um ponto só, até seria possível fazer algo assim, ó. Eu dou um zoom aqui, aí eu marco a variável, a bio 17, vou no meu izinho e clico bem em cima do ponto. Aí ele vai me dar o valor, 145. Só que esse é um método que pode me levar ao erro. Ele pode me levar ao erro porque, vamos lá, deixa eu só voltar aqui para uma visualização mais ampla. Ele pode me levar ao erro porque eu posso não clicar no ponto exato, tá certo? E ele ainda, mesmo que ele não me leve ao erro, ele tem algumas coisas que tornam ele pouco prático, não é verdade? Ele não é muito prático para mim. Por quê? Porque eu vou ver o valor, ele está escrito lá 145, aí eu vou fazer o quê? Eu vou anotar em outro lugar? Eu vou copiar e colar? Se eu já quiser saber, mesmo que seja só de uma quantidade pequenininha, uns 5 registros, já começa a ficar chato. Eu tenho que dar zoom in, zoom out, né? Eu tenho que ficar entrando ali nos pontos, clicando, tendo certeza que eu cliquei no pontinho exato. Então, a gente não vai fazer isso não, porque nós temos uma ferramenta aqui para trabalhar com isso. Então, o que nós vamos fazer, como eu falei, deixa eu só dar um zoom aqui mais legal, é trabalhar com um plugin que vai exatamente fazer essa tarefa. Ele vai extrair valores para esses pontos. Eu posso pedir para ele extrair os valores para um conjunto de variáveis, mas nesse caso eu quero um exemplo simples, eu vou pedir para ele extrair os valores para a BIO17. Esse plugin em questão, ele está aqui, ele está como ícone, está certo? É o Point Sampling Tool, é bom que ele tem um nome bem, que explica o que ele faz, né? Então, ele amostra, é uma ferramenta de amostrar por pontos, tá bom? Então, eu vou usar o Point Sampling Tool para me dar valores da variável que eu quero para os pontos que eu quero, que no caso são desse shapefile de LTS. Só que aí eu tenho que voltar atrás um instante e eu tenho que falar um pouquinho para vocês sobre a natureza dos plugins ou complementos do QGIS, tá? Para quem já tem alguma experiência, mesmo que pequena, no R, deve já ter visto que o R tem pacotes. Então, o que acontece quando a gente está usando o R no dia a dia para trabalhar com análise de dados? A gente começa a trabalhar com certas análises, certos conjuntos de análises, e aí a gente vê que isso não está na base do R, né? E aí a gente instala um pacote que faz aquele tipo de análise. Como, só para dar um exemplo que é mais ou menos conhecido dentro da ecologia, o pacote vegan, que trabalha com índices de diversidade, estimadores de riqueza de espécies e um tanto de análise multivariada, que é comum quando a gente está trabalhando com dados de biodiversidade. Então, se você precisa de algum daqueles métodos, uma das opções que você tem para implementá-los é instalar um pacote. De uma forma muito similar, e eu gosto de traçar o paralelo entre R e QGIS, porque ambos são open source, são projetos colaborativos. De uma forma similar, o QGIS tem os plugins ou complementos. Muda o nome, é pacote no R, é complemento ou plugin aqui no QGIS. Se você fosse para outras linguagens de programação, é comum que essa mesma coisa seja chamada de biblioteca, mas é tudo a mesma coisa. É um módulo, é um módulo que eu instalo, que eu adiciono ao meu programa. E aí, como que a gente faz isso no QGIS? Nós temos dois caminhos... Não, a gente tem um caminho básico para a instalação, mas a gente também tem um caminho exploratório, que eu quero mostrar pelo site. Tá bom? Mas, basicamente, o nosso caminho de instalação é vir aqui no menu complementos. Então, o meu menu complementos, se ele estivesse em inglês, ia se chamar plugins, ele tem aqui, então, essas opções. Percebam que eu já tenho alguns complementos instalados. Então, ele tem um aqui que ele colocou na categoria análises, ele tem alguns outros que ele colocou dentro de FSC Tools. Tá bom? Essas categorias, não se preocupem muito com elas. Boa parte dos complementos que a gente instala, vem também como um ícone. E, tá vendo? Tudo isso daqui, ó, o GBIF, é bem legal. Você consulta dados GBIF direto no QGIS e já adiciona os registros de ocorrência. Se eu não me engano, foi assim, inclusive, que eu instalei... Que eu instalei, não. Que eu adicionei esses dados de LTM. Eu acho que eles vieram direto do plugin do QGIS, do GBIF. E aí, eu tenho algumas aqui. Eu vou mostrar umas duas para vocês. A primeira que eu vou mostrar é a Point Simple Tool. Mas, se você está trabalhando nessa aula e você quer fazer a mesma coisa que eu, você, obviamente, vai ter que aprender a instalar. Então, vamos lá. Você vem aqui e clica em Gerenciar e Instalar Complementos. Quando você está com o QGIS fechado, abriu, entrou pela primeira vez, ele aparece aquela telinha. Vocês viram? Ela apareceu bem rápida, que é uma tela sobre de onde que ele vai baixar. Depois que ele faz isso uma vez, e você clica em Complementos, ele vem direto aqui para isso. Então, aqui no menu lateral, você tem um Tudo, que é você olhar todos os plugins que existem disponíveis para essa versão que você está usando do QGIS. Se você quiser, você filtra para os instalados. Então, no caso, ele vai mostrar o que você tem. Eu não lembro se quando o QGIS é feito o download, se ele aparece em alguns, ou se a lista de vocês vai estar vazia. Mas aí vocês confiram. Você pode olhar pelos não instalados. Então, de repente, se você já tem alguns plugins e você quer fazer uma busca aqui, você pode ir, então, direto aos não instalados. Você pode vir aqui no Atualizável. Aí ele está me dizendo que esses que eu já tenho instalado, eles têm atualizações. No momento, eu não vou atualizar. Você tem um menu para instalar a partir de um arquivo zip. Ou seja, se você, no lugar de estar instalando por aqui, você entrou na internet, encontrou o plugin, fez download de um arquivo compactado, você poderia instalá-lo por aqui. E ele tem um menu de opções que, honestamente, eu nunca usei. Aqui eu sei que ele vai mostrar qual é o repositório, o repositório oficial. Você poderia adicionar outros repositórios. Eu não tenho tanta experiência nisso no QGIS quanto eu tenho no R, mas no R, além de você ter os pacotes que são no CRAM, que é o repositório oficial, você pode baixar pacotes que estão em outros locais, como, por exemplo, tem muita gente desenvolvendo pacote no GitHub, e aí você pode adicionar repositórios. Eu suponho que aqui no QGIS seja muito parecido, mas a gente não vai mexer com isso. Tudo bem? Agora eu vou também olhar aqui, vou abrir e vou colocar aqui, QGIS Plugins. E aí, quando você entra em QG Plugins, ele já te direciona para o site, plugins.qgis.org, e aí você pode também explorar. O que é legal de explorar? Por que eu poderia querer explorar pelo site os plugins? O legal de explorar pelo site é você ter algumas facilidades, às vezes, para buscar. Então, eu gosto de fazer a busca pelo site, e também ele te dá informações. Por exemplo, eles mostram os que estão featured, eles estão em destaque. Por exemplo, esse Processing R Provider, eu misturando português e inglês, se eu não me engano, é um que eu já tenho, a não ser que já seja outro, ele estava aqui no atualizável. É, que é um plugin muito bacana, que permite você chamar um script do R de dentro do QGIS, para ele ler dados que você está usando no QGIS, e fazer, por exemplo, um gráfico. Aí, dentro do próprio QGIS, você chama o R. É super interessante. Alguns outros aqui, eu não tenho a menor ideia do que são. Aí, ele fala quais são os últimos que foram atualizados, ele fala quais são os mais populares, porque as pessoas podem dar, tipo, estrelinha, e essas coisas para os plugins. E aqui, ele tem essa nuvenzinha de palavras, que são tags, né? Então, você pode clicar num tag, para ver todos os plugins que carregam aquele tag. Se você clicar, ele está em plugins.qgis.org, mas se você clicar em plugins, de novo, ele vai para a lista completa deles. Então, aqui estão todos. Alguns têm ícones, né? E aí, você pode simplesmente explorar por aqui, se quiser. É uma lista grande, né? Então, você tem que ir navegando aqui, clicando em Next. Você pode, a qualquer momento, buscar. Vamos ver o que acontece se eu buscar por uma palavra-chave, como biodiversidade. Eu já tinha feito isso antes, como um teste. Vou dar Enter. Aí, ele vai buscar. Pronto. Aí, ele falou que achou esses plugins. Isso daqui é o número, é tipo um código do plugin. Olha, por exemplo, o que eu falei para vocês, o de GBF. Aí, você pode clicar nele. Ele vai falar. Olha, o que é esse plugin? Ah, ele pega dados dos serviços online do GBF. Está certo? Diretamente para dentro do QGIS. Aí, ele vai ter uma breve descrição. Ele vai ter a parte de detalhes. Eu já volto nela, porque é importante. E a parte de versões, para dizer qual é a versão mais recente. É legal essa parte de versões, para você ver se pode ter algum problema de compatibilidade. Normalmente, um plugin, ele vai ter compatibilidade com uma grande versão do QGIS. Como aqui, ele fala. Versão 3. Não significa que precisa ser a 3.10, a 3.8, nem nada. Mas tem que ser 3. Os mais antigos dele usavam no QGIS 2. Normalmente, quando você tem uma transição de grande versão, às vezes, as pessoas mantêm duas versões do programa. Então, durante um bom tempo. Eu imagino que até hoje vai ter gente que ainda usa o QGIS 2 para algumas coisas. Porque tinha um plugin legal, que de repente ele não veio para 3. Mas, na verdade, na medida que uma versão nova vai avançando, tudo vai migrando para ela. Mas vamos aqui nos details. Por que é legal também olhar no site? Na verdade, se eu não me engano, o mesmo detail dá para ver lá dentro do QGIS. Porque você pode acessar também a página daquele plugin. Às vezes, a página do plugin pode trazer material extra. Ela pode ter algum tutorial, algum guia, alguma coisa. Esse plugin, por exemplo, o desenvolvimento dele, então, onde fica a página dele é no GitHub. Olha que legal. A gente já falou sobre o GitHub por aqui, nas aulas dessa disciplina. Então, está aqui. E, às vezes, aqui no GitHub, de cara, tutorial. Aí ele vai te falar como que você instala. Então, ele fala, olha, vai, abre o QGIS no menu principal, vai em plugins. Aí, claro, aqui está o guia em inglês, mas é só você ir procurando. Olha, como você usa. Aí ele vai te mostrar, ele tem os prints. Olha que bonitinho. Não significa que todo plugin vai estar assim. Vai ter um tutorial bonitinho. Mas é de se esperar que exista sempre, né? É uma questão de prática de programação, de boas práticas. Quando você cria alguma coisa, e quem criou isso, programou isso, que você tenha uma documentação. Não obrigatoriamente um tutorial, mas muitas vezes uma boa documentação, ela vai ter um tutorial que vai ajudar, então, uma pessoa a se guiar. Perceba uma coisa interessante, que ele está falando aqui, ó, que são Python plugins, né? Isso é uma coisa legal. Então, uma pessoa que programa em Python, então, se você um dia aprender Python, você pode usar o QGIS, ele tem um módulo de Python, né? Deixa eu fechar aqui, tá aqui, ó. Ele tem um terminal do Python, então, você pode usar a linguagem Python para fazer coisas em linha de comando dentro do QGIS. Isso aumenta, digamos, o nível de poder que você tem sobre ele. E você pode programar, então, complementos em Python. Isso é uma coisa muito bacana. Vamos só voltar, então, e ver o espelho dele aqui, ó. Aqui dentro, então, do... Deixa eu olhar os instalados. Eu estava olhando esse, o GBF Occurrences, não é? Ó, ele tem aqui, tá vendo? Também na lateral as informações. Ele... Não, veja, ele aqui não tem o site. Então, olha que legal. Vale muito a pena você navegar... Opa, abri sem querer o Chrome, não queria, não. Fica na sua aí, Chrome. Então, vale muito a pena você navegar por aqui e olhar. Esse não é o plugin que eu quero instalar no momento, porque eu quero que vocês instalem. Eu quero que vocês busquem por Point Simple Tools. Então, vocês podem vir em Tudo, Point... Quando você escrever Point Sam, ele já vai estar ali, Point Simple Tool. O meu já está instalado, então, eu não preciso, mas aí você vai clicar em... Vai estar instalar, aqui no meu ele tem a opção de desinstalar, né? Então, você vai clicar em instalar ou adicionar, alguma coisa assim, e ele vai adicionar, e ele vai aparecer o ícone. Mesmo que ele não apareça o ícone, mas eu acho que ele vai aparecer automaticamente, ele vai estar dentro do menu complementos, em algum submenu aqui dentro, você vai ter acesso a ele. Então, o que nós vamos fazer agora é brincar com o nosso Point Simple Tool. Eu vou dar uma breve pausa, e aí, depois dessa pausa, então, a gente vai extrair valores de precipitação usando os registros de ocorrência de eritemes que a gente está usando como exemplo. Belezinha? Então, eu volto já. Valeu! Beleza! Bora continuar! Então, galera, o que a gente vai fazer agora é simplesmente você deixa selecionado o raster, tá bom? Se não me engano, ele só vai aparecer no menu o que estiver marcado, ele não vai aparecer todas as camadas, mas sim as camadas que estão marcadas. Você deixa marcado o eritemes, obviamente, né? E você deixa clicado em eritemes, tá bom? Porque ele automaticamente vai entender que eritemes é o que você quer usar. E aí, você clica no Point Simple Tools. Aí, ele vai perguntar qual é o layer contendo os pontos para amostragem. Obviamente, eritemes e eu não tenho outra opção aqui, né? Não nesse meu projeto. Aí, ele vai perguntar o que você quer. Você quer que ele pegue valores do quê? Aqui tem uma pegadinha, tá bom? Se você quiser, não há problema algum em você clicar em Build 17. Aí, quando você clicar aqui em Fields, você vai ver que ele vai pegar, então, a banda 1 dele. Na verdade, é só uma banda. Eu não vou entrar nos detalhes disso. Então, ele vai pegar os valores, tá certo? E é isso que você, de fato, quer. Só que esse plugin, ele tem o seguinte comportamento. Ele vai criar um novo shapefile. Ao criar esse novo shapefile, ele vai ter, então, um conjunto de pontos. E aí, cada ponto tem um valor. Só que, se você não pedir, ele não vai adicionar os campos que já existiam no shapefile de eritemes. Então, deixa eu fechar aqui e voltar. Em eritemes, se a gente olhar a tabela de atributos, Eu tenho esse key, que é só um código, né? Ele veio do GBIF. Aí, eu tenho uma coluna com o nome da família, do gênero, nome da espécie, latitude, longitude, latitude e ano. Se, por acaso, eu quiser uma tabela, então, que contenha tudo isso, mais as variáveis que eu estou extraindo, Então, eu tenho que pedir para ele adicionar tudo no novo shapefile. Sacaram? Porque o que ele vai fazer não é pegar eritemes e adicionar o valor dentro de eritemes. Ele vai criar um novo shapefile com uma nova tabela de atributos. E o que vai entrar nessa nova tabela de atributos é o que eu selecionar aqui. Então, se eu quiser, eu posso, usando o shift, selecionar tudo de eritemes. Só que aí, eu não quero, por exemplo, as informações dos outros shapefiles. Se eu quisesse, eu poderia ir selecionando, ok? Então, eu vou segurar a tecla control para selecionar uma coisa independente E adicionar aqui, build 17, com o control selecionado. Se eu quiser, eu volto para ver. Tá certo, ó, aqui ele pegou, ok? Se você quisesse, tudo bem, você poderia pegar algum outro elemento. Vamos pegar, só para eu mostrar como a coisa toda funciona. Por exemplo, a sigla da unidade de federação. Segurando o control, eu vou pedir ela também. Só porque eu quero. Eu quero, já de uma forma mais rápida, saber em que estado aquele bichinho está. Aí, você vai dar um nome para o arquivo. Então, você vai clicar aqui, vai selecionar uma pasta. Eu estou usando sempre aquela mesma pasta, né? Giz, aqui, ferramentas comp. Então, eu vou chamar de... Aí, tenha sempre bom senso ao criar o nome do arquivo, tá? É bom evitar arquivos com nomes gigantes, mas é legal você ter um nome também que ajuda você a entender. Eu posso colocar aqui, por exemplo, eritemis, underline, build 17. É um nome razoável. Só que fique atento para que o output file padrão dele não é shapefile. Ele usa esse gpkg, que é o geopackage. O QGIS vai ler, mas de repente, dependendo do contexto, você vai preferir ter direto o shapefile. Ou, se por acaso a sua intenção não é nem abrir isso no próprio QGIS, você quer ter essa tabela e você vai levar para outro programa para trabalhar com esses dados, aí você pode pedir um arquivo CSV. Um arquivo CSV, ele é aberto pelo próprio Excel, por exemplo, ou qualquer outro gerenciador de planilhas, tá? No caso, eu vou fazer com shapefile, mas você pode e deve testar. Por exemplo, depois salve um CSV, abre... Ou eu posso fazer isso também, por que não, né? Mas, enfim, aí eu clico em salvar, aí eu dou OK. Aí, ele vai falar que todos têm que ter o mesmo sistema de coordenadas. Espera aí, o de unidades de federação está diferente. Ele pergunta se você quer continuar. Eu vou pedir para ele continuar mesmo assim. Ele está processando, ó. Está aqui. Tá? Se o arquivo for enorme, ele pode levar um bom tempo. Vou clicar em Close. Perceba que agora ele tem uma nova camada, ó. Essa era de Eritemis, essa daqui é o Eritemis Bio 17, ó. Eu vou clicar na tabela de atributos dela. Está aqui. Olha que legal. Então, ele pegou todos os dados que já vinham em Eritemis, porque eu selecionei. Ele pegou o ano, porque eu também tinha selecionado, também fazia parte de Eritemis, desculpa. Ele pegou a sigla da unidade de federação. Então, agora, olhando pela tabela, eu sei que esses dois caras são dos estados do Amazonas, esses daqui também. E ele pegou os valores da Bio 17. Olha que mágico. É muito legal, né? E é fácil de usar. Eu vou clicar de novo e eu vou fazer a mesma coisa. Vamos lá. Dessa vez eu não vou pegar a... Ah, não. Espera aí, espera aí, espera aí. Porque agora eu tenho que mudar, né? Eu não quero essa. Lembra do que eu falei? Eu tenho que... Eu quero essa daqui. Eu vou refazer. Eu vou refazer. Eu vou pegar os dados de Eritemis. Aí eu vou pular o de unidade de federação. É só pegar o Bio 17. Tá bom? E aí eu vou criar agora... Eita, ele nem foi para a mesma pasta, hein? Que chato. Eu vou criar agora um arquivo. Eu tinha salvo em shape, né? Dessa vez eu vou criar um CSV. Vou dar o mesmo nome. Erit... Foi assim? Não. Foi Eritemis Bio 17. Mas agora o arquivo é CSV. Então ele não vai substituir ninguém. Vou dar OK. E ele já gerou. Aí, esse Eritemis Bio 17, ele é aqui. É uma tabela. Tá? Só que se eu for lá na minha pasta... Vamos lá. Tão, tã, tã... Ferramentas Comp. Ele está aqui como CSV. Se eu clicar duas vezes, ele vai abrir com o pacote de Office que você tiver instalado. Opa. Ah, tá bom. Isso é alguma característica do QGIS? Está dizendo que ele não pode ser editado. Não tem problema. Você pode pedir para ele abrir apenas como leitura. E depois você vai no menu salvar como e salva uma cópia. Mas está vendo o que está aqui? Esse key aqui, ó... É só você fazer assim, viu? Se ele estiver aparecendo em potência de 10. Ó, está aqui. É o mesmo arquivo, só que... Olha que legal. Se você queria, vamos dizer, levar isso para o R... Caramba, gente. É CSV. Você vai lá, tá com read.csv. O R vai ler esse arquivo e vai permitir você processá-lo automaticamente, sem dor de cabeça nenhuma. Você não precisa nem salvar num novo formato. Olha que bacana. Então, está aí. Nós acabamos de usar o plugin Point Sampling Tools... Point Sampling Tool para poder extrair dados. Então, qual é o limite disso? Olha, é o limite do que você quer fazer. Você tem que explorar, você tem que testar, você tem que brincar um pouquinho. Ah, eu poderia usar as duas variáveis ao mesmo tempo? Eu poderia, sim. Eu poderia vir aqui. Aí, agora que eu marquei as duas, elas estão aqui. Então, eu poderia criar uma planilha. Por exemplo, imagine agora que você tem uma dúzia de variáveis ambientais e você queria extrair. Você extrai tudo isso de uma única vez, de uma forma extremamente simples, usando esse plugin. Legal? Legal? Legal, bacana, né? Então, eu vou dar uma pausinha aqui e, na sequência, eu acho que eu vou decidir isso depois da pausa ou durante a pausa. Mas, na sequência, eu vou tentar mostrar para vocês o funcionamento de um outro plugin para a gente se divertir aqui um pouquinho com ele também. Tá bom? Eu acho que, para isso, talvez eu queira usar um outro conjunto de dados, porque agora eu quero uma coisa de uma natureza um pouquinho diferente. Então, eu vou dar uma olhada no que a gente faz. Talvez aqueles dados das famílias possam ser legais. Eu lembro que eu mostrei eles para vocês ao longo das aulas. Vamos ver. E aí, a gente continua a avançar e a brincar um pouquinho, então, a explorar um pouquinho esse potencial do QGIS. Beleza? Então, eu volto num segundo. Valeu! Bom, pessoas, então, vamos seguir. Eu pensei um pouquinho e eu achei que seria muito legal mostrar para vocês uma ferramenta que trabalha com especificamente dados de biodiversidade. Tá certo? E ela permite a gente criar aquela coisa que a gente costuma chamar de um grid, né? Na verdade, vocês vão ver que ele vai ser um shapefile. Não confundam isso com um raster. Às vezes, as terminologias podem bagunçar um pouquinho. Por exemplo, o DivaGIS tem um tipo de arquivo que ele usa que ele chama de grid file, mas também é um tipo de raster. Então, tem que tomar cuidado para não embananar. Mas, no lugar de eu falar, vamos fazer? Como que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com esse plugin aqui, tá bom? Que é esse Biological Records Tool. FSC Biological Records Tool. Se você for aqui no menu complementos, e aí a gente olhar os nossos complementos instalados, e voltar atrás, ele aparece, eu não sei por que, com esse nome. Tem a ver, eu acho que com a origem de quem criou. Tom Bio Tools, tá bom? Então, se você quiser, você pode colocar Biological, opa, que ele vai aparecer. Mas, se você escrever Tom Bio, ele vai aparecer também. Melhor eu fazer isso no Tudo, né? Para ver o que aparece. Se eu aparecer Tom Bio, ele aparece direto. Se você colocar Biological... Ah, também! Beleza! Então, você vai lá e instala esse plugin. Vocês vão ver que ele já é um plugin que... Eu vou levantar aqui o menu dele, porque ele estava escondendo coisas embaixo, tá? Ele é um pouquinho mais complexo, né? Ele tem um pouquinho mais de opções, mas nós vamos usá-lo de uma maneira relativamente simples aqui. Eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou trabalhar usando os dados de Eritemes mesmo. Não, não. Eu quero fazer isso... Vamos lá. Desculpa, eu falo, falo, falo e não falo nada, né? Vamos tentar resgatar aqueles dados que eu mostrei para vocês, das famílias, né? Eu tinha esses dados aqui, como eu falei, em um curso que eu ministrei, né? Onde que eu fiquei com eles? Deixa eu só voltar aqui atrás. Tá ali, famílias.txt. Na verdade, foi isso, né? Eu mostrei para vocês como que a gente adiciona, não era isso mesmo? Então, acho que eu vou ter que adicionar de novo, a não ser que eu já tenha ele pronto. Não, eu vou adicionar. Eu vou adicionar a partir do arquivo de texto. Se você adiciona, na verdade, a partir do arquivo de texto, eu tinha que vir por aqui, né? Famílias.txt são aqueles dados que já são cortados para lagoas. Ele está separado por tabulação, ele vai entender o que é longitude, o que é longitude e tudo mais. Ok, 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 está aqui. Eu vou pedir para ele adicionar. Tá? Aí está aqui. Então, agora eu vou desmarcar eritemes. Eu não quero mais que eritemes apareça. Nós vamos brincar com esses dados aqui das famílias. Tá bom? Uma possibilidade, mas a gente pode fazer isso por teste. Eu já tive uma experiência com esse Biological Records Tools, que ele parece funcionar melhor quando é o arquivo CSV. Então, eu estou achando que eu quero pedir para ele gerar para mim o arquivo CSV e eu trabalhar a partir dele. Agora, a minha dúvida é se eu posso ir direto pelo exportar. Deixa eu olhar aqui o salvar feições como. Eu acho que ele automaticamente tem aqui... Tem. Valor separado por vírgula. Então, eu vou pedir para ele gerar um arquivo CSV a partir daqui. Eu estou por um caminho diferente. A gente tinha gerado um CSV do eritemes, mas foi pelo Point Sampling Tools. Não preciso usar o Point Sampling Tools para isso. Eu simplesmente fui ali no menu de exportar. Se você piscou e perdeu, volte atrás e reveja esse trecho, tá bom? Aí eu vou salvá-lo dentro aqui do ferramentas comp e eu vou chamar de famílias. Vai ser um arquivo CSV. Não é obrigatório usar esse formato para o que eu vou fazer, mas eu lembro de já ter tido problemas, principalmente quando o arquivo era grande, quando o shapefile era grande, de processar esses dados e que ele ficava melhor usando o CSV. Beleza. Ela foi exportada. Ele exportou e ele não adicionou. Não, ele adicionou. Está aqui. Famílias.csv. Se eu olhar esse arquivo, ele tem então uma ID, ele tem o nome da família, latitude e longitude. Eu vou usar o nome da família como uma indicação... Eu acabei ordenando aqui para o família, né? Como uma indicação de taxon, tá bom? Para o Biological Records Tools. Vocês já vão entender do que eu estou falando. Então eu vou clicar no Biological Records Tools. Aí, que tipo de arquivo que eu quero que ele leia? Eu vou querer que ele leia o CSV. Eu vou pedir para ele ler o Famílias, tá bom? Aí eu venho aqui na aba Taxa. Dou em Reload Taxa para ele aparecer. Ah não, ele não entendeu ainda. Então eu vou aqui em Taxon Column e vou falar que é Família. Agora eu vou aqui na aba Pronto, ó. Aí eu vou falar Check All. Eu quero que você faça um mapa com todos, tá? Vocês já vão entender. Não vou mexer aqui... Ah, o CRC aqui do Output. Eu vou pedir para ele usar o mesmo do Input. Não, mas o Input não tem, né? Então eu vou pedir para ele usar o padrão, o WSG. Aqui eu também vou pedir para ele usar... Não, vou usar do Input, que é o WSG84. E aí o que você tem que dizer para ele? Você tem que falar sobre o formato. Nós queremos o que ele chama de Atlas Squares. Só que eu vou mudar aqui e eu vou pedir para ele usar um tamanho definido por mim. E eu vou pedir, por exemplo, para ele usar 0.5, que seria 0.5 grau, tá bom? Grau decimal. Então é metade de um grau decimal. E aí eu posso ou pedir para ele gerar o mapa ou eu posso pedir para ele salvar, tá? Como uma coisa temporária ou permanente. Eu vou pedir para ele criar. Ele vai criar uma camada temporária. Eu estou com medo dele demorar. Mas vamos ver o que ele vai fazer. Porque são muitos dados, né? Ah, peraí. Sim, ele não pegou o X e o Y, né? X é latitude, Y é latitude. Ele me deu um aviso ali por trás. Se vocês não viram o aviso, voltem o vídeo. Ele aparece aqui como uma janelinha. Pronto. Está criando. Vai ser mais rápido do que eu pensava. Ele pode travar. Aí, voltou. 0.5 grau foi uma resolução muito grosseira. Mas sabe qual que é a vantagem? O processamento foi rápido, né? Aí, esse negócio aqui. Nossa, que bloco feio. O que é isso, Marcos? Clica na tabela de atributos. Veja. Número de recordes, ou seja, número de vezes que um ponto caiu dentro daquele quadradinho. A abundância, na verdade, essa abundância vai ser igual ao número de vezes que apareceu um pontinho. Se eu tivesse uma coluna nos meus dados, no shapefile, que fosse de abundância, aí eu poderia dizer para ele e ele ia somar. E aqui a riqueza. No caso, é a riqueza de famílias. Então, eu tenho um quadradinho com 217 famílias, um com 93, um com 57. Vamos editar essa parada? Aqui eu posso cancelar, tá? Opa, não. Posso fechar. E aí eu posso clicar duas vezes aqui. Eu posso vir aqui no tipo de símbolo. E eu quero um símbolo categorizado. Categorizado pela coluna riqueza, por exemplo. Aí, classificar. Não, aqui eu coloquei cores aleatórias. Desculpa, gente. Era graduado o que eu queria, tá bom? Vamos deixar... Vou deixar ele fazer automaticamente. Apesar de que eu poderia mudar o tipo de forma como ele faz aqui, né? Talvez quantil. Vou tentar quantil e ver como vai ficar. Ó, ele vai colocar quadradinhos que tem 2 a 34. Tá bom, vou fazer desse jeitinho, só para vocês olharem. Não é uma obra de arte. Olha que bonitinho. Então, está aqui. Imagina que você agora esteja trabalhando com um conjunto de dados e você quer visualizar a distribuição de riqueza, no caso aqui seria de famílias, né? Desse local. E você quer mostrar isso no mapa. Olha que bonitinho. Olha que legal. Aqui é bom você tirar a coisa do fundo para ele não ficar aparecendo. Eu posso mudar aqui e eu posso colocar limites de unidade de federação por cima. Eu acho que vai ficar bacana. E olha que legal. Olha que bacana o nosso mapinha. Tá aí. Nós acabamos de usar mais um plugin, o Biological Records Tools, que é um plugin super útil para a gente na biologia, né? Para quem trabalha com biodiversidade. É uma pequena amostra, né, gente? Eu estou fazendo uma coisa bem pequenininha. E eu estou fazendo ela só para mostrar para vocês esse potencial do uso dos plugins, o potencial do QGIS. E aí eu reforço de novo. Eu sei que vira ladainha, mas é bom reforçar. A gente está fazendo mais uma brincadeira exploratória aqui. Tá certo? A gente está realmente, digamos, brincando um pouquinho com dados, explorando o QGIS. Mais do que ensinar... Olha, eu ensinei o Point Sampling Tool, o Biological Records Tools. Mais do que isso, eu quero ensinar vocês a explorarem o QGIS, a usarem o software, a se sentirem à vontade com ele. Muita coisa vocês vão fuçando, vocês vão clicando, vocês vão tentando. E às vezes vai por tentativa e erro. Eu comecei a usar o Biological Records Tools agora e eu errei algumas coisinhas. Eu fui vendo, mexi, corrigi e segui adiante. Algumas coisas, obviamente, são fáceis de se fuçar. Outras podem exigir que você vá atrás de um material de base. Mas tem muita coisa de base sobre o QGIS e um meio termo aí, né? Uma coisa que é uma mistura de fuçar com ler, material, documentação, tutorial. É uma maneira muito legal de se aprender o QGIS. E de aos poucos você vai se sentindo confortável, vai se sentindo seguro e começa a dominar cada vez mais o uso do programa. Beleza? Legal? Então, eu acho que falta uma coisa para eu mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês como que a gente explora o nosso compositor de impressão. Eu acho que eu mostrei ele para vocês a partir de um projeto que eu tinha pronto. Mas agora eu quero mostrar para vocês como que a gente compõe, como que a gente cria uma imagem que a gente vai querer usar. Então, uma coisa é o que você está explorando. Aqui no QGIS nós estamos trabalhando com os arquivos, com os dados. Outra coisa é o que você quer mostrar em uma figura, um arquivo que você vai colar em um documento, colocar em uma apresentação, imprimir no seu painel, seja lá o que for, o que você for usar. E aí eu quero mostrar para vocês como a gente usa esse compositor. Eu não vou explorar ele muito a fundo, ele tem muita opção. Então, às vezes eu me embanano nele e aí vocês vão ver, eu não uso o QGIS assim tão frequentemente quanto eu uso outros programas como o R. Então, tem coisas que às vezes eu esqueço, aí eu tenho que clicar, testar. Ah não, não era aqui não, era aqui. Mas eu vou tentar mostrar um pouquinho, alguns recursos dele, mesmo que de uma forma simples para vocês. Beleza? Eu vou salvar o projeto, já que eu adicionei um monte de coisas. Os arquivos disponíveis, eles vão estar para download para vocês nos comentários, tá? Esses arquivos que eu fui criando, para ficar fácil. Ah, deixa eu só dizer uma coisa. Esse está como o temp, está vendo? Aí ele deixa esse chipzinho aqui, que é para indicar que isso é uma camada temporária. Quando você fechar o projeto e abrir de novo, ela é perdida. Se você quiser, você clica com o botão direito e clica em tornar permanente. Aí você pode salvar, vou salvar isso como um shapefile, por exemplo. E aí você pode criar aquilo como um arquivo. Então eu posso chamar isso de grid famílias, por exemplo. E vou salvar. E aí eu dou ok. Aí eu agora salvei isso. Ele não está aqui, o que está aqui é a camada temporária. Se eu quiser, eu posso então adicionar a camada. É um vetor, tá bom? Aí eu posso vir aqui, ferramentas comp, está aqui, grid famílias.shape. Aí eu posso pedir para ele adicionar. Adicionei. Aí eu posso agora tirar essa daqui. E no grid famílias, eu posso ir de novo, mudar para o tipo de preenchimento que eu quero. Da forma como eu quiser. Aqui eu vou fazer diretão. Apply, ok. Não, espera aí, eu não classifiquei. Classificar, apply, ok. Eu usei aqui uma classificação diferente, mas só para vocês verem o caminho. De onde fazer a coisa. Beleza? Salvei. Agora sim, salvei o projeto. Os arquivos estão salvos. Eu vou dar uma pausinha. E a gente vai brincar um pouquinho de compor um mapa para visualização. Agora de compor um output mesmo. Que não são então os arquivos de dados que a gente está visualizando aqui. Vocês vão entender já já. Belezinha? Então beleza, gente. Até daqui a um segundinho só. Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos brincar de composição. Olha só. Quando você for então criar uma imagem que você deseja, a primeira coisa que você vai querer fazer é delimitar inicialmente. Mas perceba que essa delimitação inicial, ela não precisa ser a delimitação que realmente vai aparecer na composição final no arquivo de imagem. Ela é só uma base, tá bom? Que vai te ajudar a montar o que você quer. Vamos dizer que o que a gente queria fosse... Fossem esses dados de Eritemes mesmo, tá bom? Não, não. Esses daqui. Aí eu vou marcar mais ou menos aqui a delimitação geográfica. Mas vocês vão ter a chance de fazer ajustes no próprio editor de composição. Então você não precisa pensar que isso é a sua edição final, tá bom? É a sua versão final da figura. Porque não é como se eu fosse dar, sei lá, um print screen e depois picotar a figura e fazer. Você até pode, mas poxa, baita trabalho no improviso. Baita gambiarra, né? Então você vai clicar aqui e vai pedir para ele abrir um novo compositor de impressão. Aí você vai pedir um nome e eu posso chamá-lo de Eritemes. Eritemes Aula, por exemplo. E aí eu dou OK. O que é legal é que depois você pode clicar aqui e ir no gerenciador de layouts. Então você pode criar vários layouts se você quiser, tá bom? Você pode criar cópias dos layouts e assim por diante. E eles vão aparecer. Então essa é uma das poucas coisas que vai ficar numa janela mesmo à parte, né? Então o QGIS está ali no fundo. Ele tem essa nova janela que é o nosso gerenciador. Opa, eu esqueci que o Windows tem essa munganga aí que você balança. Aí ele some a outra. Mas eu até prefiro que ela fique flutuando ali no fundo para eu observar. Tá bom? E aí como funciona o gerenciador de layout? Ele vai te dar uma, entre aspas, página em branco. E nessa página você vai adicionando os elementos que você quer do jeito que você quer. Tá bom? Ele vai te dar a opção tanto de trabalhar nessa página em paisagem ou em retrato. Eu estou tentando me lembrar onde que eu configuro ela. Você pode adicionar, você pode criar várias páginas de layout. Imagina como se fosse uma apresentação de slides. Você vai criando vários, tá bom? Agora, deixa eu olhar rapidinho. Não, aqui não é. Eu não quero imprimir. Duplicar, novo. Eu não lembro se é no próprio gerenciador. Não, não é no gerenciador. Então deixa eu voltar aqui. Como vocês podem ver, tem um tempo que eu não mexo nessas coisas. E aí eu não me lembro de alguns detalhes, tá bom? Uma das coisas que a gente vai querer fazer... É, vamos ver se aqui é em propriedades? Deve ser. Propriedades do layout. Tá bom? Vamos esperar ele abrir. Ele não abriu não? Foi? Por que ele não abriu? Por que ele não abriu? Visão, itens, configurações, opções. Opções do layout. Eu acho que é isso. Aí ele vai falar de espaçamento de grav... Não, não é isso. Ainda não é isso. Então pra vocês verem como eu me perdi. Mas aí, como eu falei, entra toda essa questão do... De você não. Acho que as propriedades já estão aparecendo aqui. Não é isso. Vamos ver aqui. Adicionar um novo mapa. Essas são as opções que a gente vai usar daqui a pouquinho, tá bom? Não são elas ainda que eu quero no momento. Aqui eu não quero adicionar páginas. Mas vamos ver o que acontece se eu adicionar uma página. Bom, se eu for adicionar uma página, ele vai me dar opções. Ó, o tamanho, se é o tamanho... Pronto, a gente pode usar isso. Tamanho A4, se a orientação é paisagem e assim por diante. E eu posso inserir quantas páginas eu quiser, no início, no fim. Vamos dizer que eu queira uma que seja no formato retrato. Aí ele vai adicionar aqui. A qualquer momento, eu certamente posso excluir também elementos, né? Agora eu não sei como eu excluo uma página inteira. Propriedades da página... Ah, pronto. Acabou que eu descobri. Foi mal, gente. Então vamos lá. Eu vou remover essa página de baixo. E aí bastou, não sei se vocês acompanharam, eu cliquei com o botão direito. Propriedades da página, ele apareceu aqui. Aí se eu quero que seja retrato, eu mudo para retrato. Se eu quero que seja paisagem, eu mudo para paisagem. E assim por diante. Beleza? Propriedades do item. Ele apareceu aqui. Essas abas, elas vão ser usadas para um monte de coisa, tá bom? A mesma aba, ela pode ser substituída para outra coisa. Vamos fazer o básico do básico? Normalmente o básico do básico é a gente adicionar... Cadê? Um novo mapa. É o compositor, tá bom? Agora eu posso adicionar um monte de outras coisas, mas vamos adicionar um mapa. Digamos que eu queira, mas eu acho que esse daqui vai ficar legal se eu fizer ele como paisagem. Então peraí, deixa eu voltar atrás. Como retrato, desculpa. Eu vou deixá-lo como retrato. Pronto. Eu não sei o que foi isso que ele jogou aqui para o fim. Remover página. Pronto. Vou adicionar uma nova página do zero. E vou pedir que ela seja uma página em retrato. Ao fim, ok. Pronto. Aqui está a minha página, tá? Eu posso diminuir aqui um pouquinho o zoom para eu enxergá-la toda. Aí eu vou vir aqui em um dos menus. Gente, boa parte desses menus é auto-explicativo. Você vai fuçando e vai descobrindo. Foi assim que eu aprendi a usar esse troço. Esse gerenciador de layouts, esse compositor de layouts, ele tem uma certa complexidade. Mas é aquela complexidade legal. Ele te dá um mundo de opção. Como ele te dá um mundo de opção, você às vezes pode se perder para achar o que você quer. Mas o que você quer certamente está lá dentro. A minha recomendação é, num primeiro momento, fuçoe e explore muito. Tente, teste, erre e recomece. Depois, comece a buscar um material de referência que vai te ajudar a entender as opções. Sempre existe uma opção boa que é, você, ao desejar um layout que tenha certas características, busca no Google aquilo que você quer. E você vai ter uma boa chance, usando o QGIS como uma palavra-chave, de achar um guia que indique como você faz aquela coisa, tá bom? Aqui eu vou criar um layout muito simples, até meio grosseiro. Vamos lá. Eu vou pedir para ele adicionar aqui o mapa, tá vendo? Lembra do que eu falei sobre o que você vê e o que está lá? O que você pode fazer aqui é o seguinte. Você pode vir, você tem essa opção que é mover o conteúdo do item. Então eu posso mover aqui. Se eu usar o zoom do meu touchpad ou a rodinha do mouse, eu posso, tá vendo? Trabalhar com o zoom. E aí eu posso ir movendo. Vamos dizer, ou eu posso também trabalhar com o zoom aqui. Cadê, cadê, cadê? Onde que é? Agora eu já me perdi. Como eu falei, eu me perco um bocadinho aqui nas propriedades dele. Propriedades do item. Escala. Então se eu mexer aqui, ó. Zero, zero, zero. Eu posso ir alterando, por exemplo, esse 2 aqui eu vou reduzir para 1. Eu posso ir alterando a escala. Aqui eu vou aumentar para 2 de novo. Vou colocar aqui como 5, talvez. Eu posso ir alterando a escala aqui nos números. Ou eu posso usar o meu mouse. Vamos dizer, nem acho que está bom, mas vamos dizer que eu esteja satisfeito com a visualização que está aqui nessa tela. Não está horrível não, né? Aí eu posso agora começar a adicionar outros elementos. Eu posso trabalhar com esse contorno que existe aqui do meu layout. Então, vamos lá. Eu posso vir aqui em grades. Ou enquadramentos. Tem algumas coisas que, honestamente, eu posso adicionar ou não uma moldura na imagem final. Então a moldura eu acabei de adicionar. Como que ela vai ser? Está vendo? Essa moldura vai ser esse... Deixa eu aumentar o zoom aqui um pouquinho. Esse retângulo que vai ter em volta. Se eu quiser, vou tirar a moldura. Eu posso adicionar, eu acho que é em grades mesmo. Eu posso adicionar aqui uma grade. Vamos lá. Aí eu vou clicar em modificar grade. Tipo de grade. Grade sólida, grade em cruz, grades com marcadores. Vamos dizer que seja uma grade sólida. Eu quero que essa grade tenha tracinhos, vamos dizer, talvez de... Deixa eu aumentar aqui, maximizar. Talvez eu queira ela com um grau decimal. Então... Ah não, isso é o intervalo. Pronto, o intervalo está aqui. Então eu quero que seja de um em um grau. Só que, na verdade... Não, um grau é muito. Vamos colocar cinco graus. E na verdade eu não quero uma grade nesse sentido tão literal. Vocês já vão ver o que eu quero. Eu não quero que ela seja sólida. Eu quero que ela seja de marcadores. Não. Eu quero que ela seja... Está vendo? Eu estou aí descobrindo. Espera aí, como é que é mesmo? Molduras e anotações. Ou se eu preferir, pode ser também cruz. Não, cruz não. Molduras e anotações. Tá bom? Aí, estilo da moldura. Sem moldura? Não. Eu quero que ele tenha uma moldura com linhas da borda. Tá? E eu vou pedir que ele adicione... Cadê? Desenhar coordenadas. Ó. Olha que legal. Cinco graus, será que está bom? Vamos aumentar? Talvez dez graus. Aí, ele está adicionando agora as coordenadas de referência. Isso é muito importante para um mapa. Mas perceba que ele colocou em volta dele todo. De repente, eu quero só na esquerda e abaixo. Aí, a gente vai, então... É... Divisões lá do direito. É isso? Não, não é isso. Acho que é aqui. Ó. Esquerda, mostrar todos. Direita. Desabilitado. Topo. Desabilitado. Ó. E aí, você vai, cara, mexendo. Vai fuçando. Vou adicionar... Uma seta para o norte. Isso é importante. Eu vou adicionar aqui uma seta que indica o norte. Eu posso vir aqui, olhar as propriedades dessa seta. Se eu tiver uma imagem, eu posso alterar essa imagem. Se eu quiser, eu posso mexer no tamanho dela. Está vendo? Ela pode ficar um pouco menor, um pouco maior. Eu posso reposicioná-la. Eu acho que assim está razoável. Eu nem gosto muito dessa seta, não. Mas eu vou usá-la. Se eu tiver um arquivo de imagem, eu posso adicionar a seta do jeito que eu quero. Ah, eu vou adicionar uma escala. Um mapa não pode não ter escala. Então, eu vou adicionar uma escala aqui. Aí, essa escala, como ela vai ser? Vai ser de quilômetros. Qual vai ser o tipo de unidade? Está vendo? Aqui, é... Quantos segmentos ele vai ter? Eu acho que eu vou querer que ele tenha mais um segmento 2. Pronto. Aí, está 250, 500, 700 mil quilômetros. Está razoável. Olha, está bacaninha, não é verdade? Eu posso adicionar uma legenda. Aqui vai estar ruim, na verdade, se eu fosse parar para pensar o que a pessoa fosse visualizar em termos de pontos aqui de eritemes. Eu teria que aumentar o tamanho do símbolo. Aí, eu poderia adicionar uma legenda. E essa legenda, ela pode ter os elementos que eu quero. No primeiro momento, ele adiciona uma legenda enorme. E ela tem tudo. Mas eu venho aqui nas propriedades da legenda e eu posso ir removendo as coisas que eu não quero nela. Então, eu vou apertando... Opa! Não, eu deletei a legenda toda. Foi mal. Eu venho aqui na propriedade e eu posso... Por aqui, como que eu vou... Ué! Por que ele não está me permitindo... Remover daqui os elementos? Vamos lá. Se eu selecionar... Para mim, era para ele... Opa! Para mim, era para ele permitir por aqui. Então, de repente, eu tenho que fazer isso. Eu cliquei aqui. Propriedades do item. Está aqui. Eu estou nas propriedades. Por que ele está me desabilitando as opções? Eu ainda não sei. Atualização automática. Eu vou tirar a atualização automática. Ah, pronto! Você tira a atualização automática que ele vai parar de atualizar com base no que está lá dentro do QGIS. E aí eu começo a remover elementos, né? Então, digamos que eu queira que fique a legenda das espécies de eritemes. E aí eu vou tirar todo o resto. Não necessariamente é uma boa escolha. Eu estou só mostrando para vocês, fazendo um teste, para vocês irem vendo como a coisa acontece. E aí eu vou remover todos esses outros caras. E aí vai ficar aqui eritemes. Se eu quiser, eu posso... Espécie de eritemes. Opa! Eu posso ir editando. Eu posso tirar as aspas. Ah, eu não quero que fique entre aspas. Então, eu vou tirar. Não vou tirar para todos, não. Aí eu vou deslocar isso para cá. Eu posso alterar o tamanho da fonte. Eu tenho um mundo de coisas, né? Tem fonte do título, dos grupos, dos itens. Aí, de repente, eu quero que a fonte fique maior. Ó. 16. Aí o espécie de eritemes, eu não sei bem o que ele é. Será que ele é subgrupo? Opa! É. Aí eu quero que ele fique maior e eu quero... É... Enfim. Você pode ir editando, brincando, mexendo. Ah... Tá aqui. Ficou legal. Ficou. Eu poderia colocar essa. Aqui tá muito ruim, tá, gente? Não ficou legal coisa nenhuma. É mentira minha. Deixa eu olhar. Eu devo poder colocar uma moldura em volta, se eu quiser. Aí agora ele tem uma moldurazinha, tá vendo? Essa visualização que eu tô criando aqui pra vocês como exemplo, ela tá péssima. Ela tá horrível. Mas perceba que eu adicionei vários dos elementos que são importantes, né? Um mapa, quase sempre ele vai precisar de alguma legenda. Ele vai precisar de uma indicação do norte, tá? Isso é importante. Ele vai precisar de uma escala. De repente eu mudo essa escala aqui pra cima, pra poder ter mais espaço pra essa legenda. Aumentar o tamanho dela. Eu poderia mexer na fonte dela de novo. Enfim. Eu vou parar por aqui. O que eu queria mostrar pra vocês era bem grosseiramente como você pode, então, ir trabalhando, né? Com elementos. Ó, ele tá mostrando todos os elementos aqui. A qualquer momento você pode tirar ou adicionar um elemento de volta, tá vendo? Olha que legal. Você pode simplesmente deletar. Ele tem um histórico que ele vai mostrando as últimas coisas que você fez. E assim, eu acho que a aula ficaria longa demais, né? A gente poderia gastar horas aqui explorando. Tem coisas que eu sei fazer, que eu já fiz antes. Tem coisas que eu nunca fiz, mas que a gente consegue achar na internet e por aí vai. O que é importante quando você tá trabalhando aqui no compositor? Que você salve. Isso não é do projeto. Isso é um arquivo à parte. Ele tá dentro do projeto também, mas ele é um arquivo à parte. E quando você chegar no final, você pode exportar. Por exemplo, eu vou clicar aqui em exportar como imagem. E aí ele já tá dentro daquela. Eu vou deixar assim, um PNG. E vou pedir pra ele salvar. Ele vai me pedir algumas definições. Eu vou deixar do jeito que tá. Mas se você tiver definições que você precisa, quantos DPI e tal, você faz. Ele tá exportando. Ele pode ser demorado, tá vendo? Ele tá aqui processando. Aí ele às vezes dá esse não está respondendo. Isso às vezes acontece no QGIS. 90% das vezes, ó, salvou. É porque ele tá processando uma coisa, aí o programa trava um pouquinho porque você não pode pedir nele. Mexer nele. Mas aí você espera e ele volta. Vamos ver o arquivo? Ó, aqui dentro de ferramentas comp. Agora eu tenho aqui, ó, um arquivo de 800K. Ele às vezes demora um pouquinho pra abrir a imagem aqui no Windows. Não, mas abriu. Tá aqui o meu arquivo de imagem. Se eu não gostei de alguma característica dele, eu vou lá, altero, mexo de novo. Porque ele está aqui no meu compositor. O arquivo de imagem eu não mexo mais. Ele é um arquivo de imagem. Só que, ó, aqui como parte do meu projeto, o projeto tá salvo direitinho, Eu posso a qualquer momento vir aqui e abrir de novo ele, tá vendo? Então eu posso clicar duas vezes e mexer nele do jeito que eu desejar. Legal? Beleza? E aí, galera, eu quero encerrar. Eu quero encerrar fazendo um convite a vocês, um convite para exploração. Essa aula, ela teve vários pedacinhos meio ao acaso, meio soltos, mas não tão soltos assim, né? Eu também não sou tão doido. Mas ela tinha como objetivo que vocês pudessem fuçar o QGIS, ver o potencial, ter uma ideia dos menus, dos ícones, ter uma ideia de como se faz as coisas. Mas eu considero que o que eu passei para vocês foi um arranhãozinho mínimo na superfície do QGIS. Mas eu não tinha como objetivo aqui, dentro do contexto da disciplina, gravar um monte de conteúdo de QGIS. Eu queria mostrar para vocês, olha, apresentar. Esse é o QGIS, ele é muito legal, ele tem um potencial enorme. Usem! E com essa aula, eu queria mostrar para vocês um bocadinho do potencial de uso. Como eu falei, eu só arranhei a superfície. O QGIS é imenso, ele faz uma amontoada, uma quantidade absurda de coisas. E dá para a gente ter um curso inteirinho, quem sabe um dia. Mas dá para a gente ter um curso inteirinho só sobre ele. Ele tem um potencial gigantesco, é uma ferramenta aberta que vale muito a pena ser usada. É um SIG poderosíssimo que não tem nada, nada, nada nele que eu considere que ele deixa a desejar em relação a, por exemplo, o grande concorrente comercial que é o ArcGIS. Então, é uma ferramenta que vale a pena vocês investirem tempo. Seja fuçando, sejam depois assistindo... Tem cursos completos no YouTube, tem muita coisa legal. Também tem cursos pagos que às vezes valem a pena, se a pessoa realmente precisa muito aprender. Tem muita documentação, tanto em português quanto em inglês. Vale a pena investir o seu tempo ali no aprendizado do QGIS. Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido um pouquinho a aula. Quem sabe no futuro próximo eu volto com mais material de QGIS, mas aí material bem específico, ensinando coisas mais específicas mesmo. Até porque facilita até para quem está procurando, né? Isso é uma coisa legal também. Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido, pessoal. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Valeu! Tchau! Tchau!